Bom demais estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade, obrigado pela confiança, está compartilhando com vocês, a gente está aqui por essa conversa que a gente teve com o Jupiara, realmente só por isso, ele percebeu que a gente estava lendo, estudando, anotando, percebendo as entrelinhas do livro, isso chamou a atenção, ele pediu para a gente trocar essa ideia com vocês, como eu disse anteriormente, muita gente ainda estava aqui, várias pessoas aqui poderiam estar discutindo esse assunto aqui na frente, sem dúvida nenhuma, e cada um de vocês tem condição de somar nesse processo, e eu quero muito poder aprender isso com vocês hoje, tá bom? O que a gente vai fazer hoje? A gente fez um pequeno treinamento para a nossa equipe, para começar a discutir essas habilidades, eu lendo o livro GoPro, eu percebi que as partes mais ricas eram as partes que eu estava saltando, eu estava passando a vista, porque era aquela primeira parte onde ele conta a história dele, aquilo traz muita informação, muita maturidade, e a gente estava se preocupando exatamente só nas habilidades, e de verdade, de forma muito mecânica, e a gente fez um pequeno treinamento, eu vou compartilhar ele com vocês, da mesma forma que eu apresentei para a equipe, só que a gente vai ter um outro enfoque, é por isso que eu acho e não tenho certeza que vocês têm como somar com isso, porque eu vou mostrar para vocês como eu li o livro para a equipe, e vocês podem estar acrescentando alguma coisa junto comigo aí, tá bom? Se não der para todo mundo falar na hora, de alguma forma, e depois a gente pode discutir em off, tá legal? O que a gente fez? A gente fez um pequeno treinamento com base no livro, o livro estava todo o tempo na mão, porque eu descobri que o segredo realmente está todo aqui, sempre falaram isso para a gente, o que é a Bíblia do multinível, tudo está aqui dentro, tudo, eu tenho lido, eu tenho ficado impressionado com tanta informação que eu já tinha passado o olho, mas não tinha enxergado, então eu rabisquei o livro todo, o treinamento do livro, vocês vão ver, é escaneado uma parte do livro, uma foto e algumas anotações de observações, muito simples, eu não sou o cara, o treinador mais sofisticado aqui, se tiver alguém que entenda muito disso aí, por favor, me perdoe, não é objetivo hoje fazer isso aí. Então o que a gente fez? Um ajuste de foco, a gente hoje tem muita informação, a equipe está, é de que está de um lado, é pertinho para o outro, são várias estratégias que ela falou sobre isso, a galera está meio desnorteada, não sabe bem o que fazer, e o que a gente tentou mostrar dentro desse livro, é que o esqueleto está aqui, qualquer outra coisa que você queira fazer, se estiver de acordo com essas habilidades, está certo, se estiver fora disso aqui, está errado. Isso vira uma forma de você mostrar para as pessoas onde é a fonte, onde é que ela vai beber, se ela quiser beber em outro lugar, o problema é dela. E como é que isso aqui pode ser positivo? A gente fez uma pequena apresentação sobre quem é o Eric Owen, para as pessoas entenderem, não vou fazer isso também com vocês, mas um cara que tem 30 anos de mercado, muita experiência realmente, muita experiência. A gente discutiu alguns objetivos, o que a gente queria com esse treinamento, com as equipes, a gente fez uma vez isso, ainda não atingiu o coro que a gente queria, a gente agora vai duplicar de uma outra forma, a gente viu que Jesus Cristo chamou os discípulos, e daí até hoje a gente tem a rede dele acontecendo, a gente vai começar a fazer isso, amanhã eu tenho treinamento em casa, voltado para isso. Então era isso aqui, compreender o amadurecimento profissional nessa atividade, aprender as habilidades que são necessárias para eu tornar um profissional. Esse é o grande objetivo aqui, é discutir o seguinte, de verdade, quando a gente lê isso aqui com muita atenção, a gente repensa se a gente é profissional nisso aqui. Essa é a verdade, se a gente está fazendo o que precisa ser feito, e como deve ser feito. Essa aqui foi um... a galera que foi assistir o treinamento também, muita gente nova, nem conhece exatamente ele em ascendente, a gente tem um prefácio do livro, escrito por esse monstro, Luca Batistoni, um cara sensacional, a galera toda conhece ele aqui, e ele escreve isso aqui, duas partes interessantes do livro, que antes dos 30 anos ele acumulou mais de 5 milhões, e ele deve grande parte ao resultado desse livro. Eu estou tentando ali mostrar para a equipe que esse livro tem peso para grandes lideranças, e que isso aqui fez muito sentido na vida das pessoas, de grandes líderes mundiais. E aqui, entre os mais de 100 livros, cara, 100 livros? Mas quando que eu li 100 livros sobre isso? Entre os mais de 100 livros, o GoPro é o mais prático e impactante de todos. E a gente não está estudando o livro. A gente não está estudando o livro. Essa é a ideia. A gente colocou esse termo porque a gente está chamando a atenção para as pessoas de que nós somos profissionais, e que a gente deve buscar a profissionalização sempre. Então existe um termo, inclusive está sendo discutido, uma lei para a criação dessa profissão no Brasil, que é o Network, ou seja, o que nós desenvolvemos, redes de mercado para as empresas. E aí começa a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo. O que eu fiz aqui? O nosso bate-papo. O que eu fiz aqui com o pessoal que chamou a atenção? Começo do livro, introdução, rabisquei o livro todo aqui. Ele disse que assistiu a primeira apresentação dele em janeiro de 88. Ele tinha 23 anos, muito jovem. Muitas pessoas na equipe estão começando um negócio muito jovem. Muitos jovens. E o que me chamou a atenção, cara, é que eu fui olhar que idade era essa aqui. Eu fui buscar um pouco da história, ler um pouco da história do multinível. E vi que quando esse cara entrou no negócio, o marketing multinível, eu já tinha 47 anos. A gente está fazendo no D aqui, vai ficar 6 anos. A gente vai começar a perceber como que isso aqui é um negócio a longo prazo. 47 anos. E depois, eu vi que o Lucas, depois de 23 anos que esse cara viu o negócio, o Lucas do Batistone, conhece o multinível. Olha o que é isso, cara. O que eu trago para a equipe aqui? Calma. Esse negócio está começando, realmente. Porque a gente já ouviu muitos clichês aí, falando assim, ó, está começando, estamos começando, estou começando, a cara, começando o que, cara? Todo mundo já sabe o que é rindo dele. A gente escuta muito isso aí. Eu estou mostrando isso aqui, ó. Não interessa o tempo que você entra. O Gipiara foi muito feliz agora. Ele falou, deu o exemplo de uma liderança da Herbalife. O cara com, sei lá, mais de 20 anos de Herbalife, nos Estados Unidos, no mercado super maduro. E o cara é o maior cheque. Então, isso aqui, ó, é o que me chamou a atenção. O que tem nas entradinhas do livro. Jovem, sem experiência. Começa um negócio com 47 anos no mercado. Isso aqui é legal, porque em 41, começa daquela forma bem rústica. Em 79, o negócio vira legítimo, né? Ou seja, acabam suas discussões sobre pirâmides financeiras. Em 80, explode nos Estados Unidos. E se livra de lançar em 2009, cara. Em 2001, Lucas Bastoni conhece o multinível. Exatamente. Sensacional, né? É sensacional. Sensacional, realmente sensacional. O que eu vi, o que eu mostro para a galera aí? Cara, não faz diferença no momento que você entra. O que faz diferença realmente é o que você faz a partir do momento que você entra. A gente já viu isso acontecendo aqui, né? Só que cada vez mais tem sido exigido esse profissionalismo das equipes. Isso que eu tentei vender para os nossos onlines, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Aí, o que eu faço? Eu tento fazer, eu tentei fazer as pessoas na equipe se enxergarem na história, tá? Por quê? Porque ele fala que ele não acreditou no negócio. Ele fala aqui, ó, não acreditou no negócio. Cara, tem alguém aqui que não acreditou no negócio? Tem alguém na tua equipe que não acreditou no negócio e já entrou? Esse aqui, esse cara está falando, olha, começou como se isso não fosse um negócio. Como se isso não fosse um negócio. Em determinado momento dessa história aqui, ele muda completamente o foco dele. E aí ele fala que o resultado começa a aparecer. Tá? Estava animado no início. Ele disse que três meses depois, a renda despencou. Ele perdeu a equipe. Olha só que novo. Ele perdeu equipes. Eu não sei se alguém aqui já perdeu equipes. Provavelmente não. Mas o que é legal, as pessoas precisam ler isso com muita atenção, principalmente os onlines, para entender que isso vai acontecer. É normal acontecer. É normal acontecer um dos maiores cheques do mundo. Com ele aconteceu isso aqui. Já acontecia. Vai acontecer de novo. Vai continuar acontecendo pelos próximos 50 anos. É isso que a gente tenta repassar para as pessoas. Ele culpava todo mundo. E eu coloquei algumas coisas aqui, algumas anotações, porque é justamente o aspecto de autorresponsabilidade. Quando a coisa não começou a funcionar bem, o que ele fez? Começou a culpar a empresa, os uplines, os downlines, culpar para todo mundo. Menos a si próprio. E aí, o que eu achei interessante isso aí, é que para que serve o nosso sistema de treinamento? O nosso sistema de treinamento, a parte de livros e áudios, ele busca trabalhar a nossa mentalidade. Para justamente a gente entender uma das principais habilidades, a gente entender que a gente é responsável por tudo que acontece no nosso negócio. E eu tenho passado isso para a equipe, porque no momento em que ele também já culpou os outros, já sentiu essa vontade, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Então, para mostrar que essa liderança aqui, tudo de errado aconteceu com esse cara, tudo de errado aconteceu com ele. Só não voltou atrás. Alguém já sentiu vontade de voltar atrás? Todo mundo vai sentir, cara. O cara não voltou atrás porque tinha queimado as pontes. Ele estava num momento em que ele tinha desistido da corretagem, ele era um corretor, e ele falou o seguinte, quando ele viu que o negócio não dava certo, não dava certo. Naquele momento era muito claro para ele que não dava certo. E é isso que é legal, porque algumas pessoas nas nossas equipes, às vezes estão vendo claramente isso, cara, isso não vai dar certo para mim. Mas o que ele fez? Ele continuou, porque ele não tinha outra opção. Eu tenho falado para algumas pessoas na equipe, justamente isso, cara, se força, se estabelece meta. Se você tem empregos, se você tem um emprego tranquilo, estabelece uma meta de deixar o teu emprego, coisa parecida. Principalmente meus amigos que são servidores públicos. O cara tem um emprego que se ele não fizer nenhuma bobagem, ele vai ficar a vida toda lá. Isso não queria nenhum senso de urgência. Eu digo, cara, se você está pensando hoje em pedir uma licença, estabelece uma meta para que isso possa te agoniar, para você poder fazer alguma coisa. Porque o que me chamou a atenção nesse tópico aqui de autorresponsabilidade era justamente isso aqui. O cara não voltou atrás porque ele não tinha mais as comissões da corretagem. E aí ele só olhou para um lado, olhou para o outro e viu, cara, só tem isso aqui para fazer. Continuou fazendo. Então, uma solução muito prática aqui. O cara reconstruiu sete vezes em três anos. Quem tem mais de três anos de negócio aqui? Uma pessoa, duas. Cara, o nosso negócio não começou, entendeu? O que eu estou querendo dizer para vocês é que se você não, se você já está ganhando dinheiro antes de três anos, você está bem para caramba, irmão. Sabe? Você está bem para caramba. E a gente, de verdade, não desenvolveu as habilidades que o livro fala para desenvolver. Talvez por ignorância nossa, nós somos muito novos no negócio. Muito, muito novos. é isso que a gente está vendendo para as pessoas, para elas começarem a ler o livro e perceberem isso. Cara, você não começou a fazer esse negócio de verdade. A maioria de nós é que só ganha algum dinheiro nesse negócio porque a Rino Dê. Porque a Rino Dê. É ou não é, Marcos? Jesus do céu. Pega uma empresa com a cascadura de multinível e ainda assim é o que tem de mais simples para você ganhar dinheiro. Abra um restaurante e vê o que é. Então, o que eu quero dizer para vocês é justamente isso. Para a gente se tocar nisso, cara, a gente só está, muitos de nós aqui, só está ganhando algum dinheiro porque a Rino Dê. Se não, nada feito. Beleza? Essa é a ideia aqui. Eu coloquei essa anotação. 47 anos depois, ainda permaneceu mais 3 anos. O que eu fiquei pensando é o seguinte, 47 anos depois, ele entra, começa o multinível, ele entra no negócio. Ele ainda ficou 3 anos sem ganhar nada. Ganhando, perdendo, ganhando, perdendo, reconstruindo. 3 anos. Será que alguma outra pessoa em 3 anos desistiu desse negócio? Meu Jesus do céu. Ou seja, de verdade, não importa quando você começa a fazer o negócio certo. Você tem que começar a fazer agora. Agora. Porque a história do cara muda depois que ele acha o foco correto. E a maioria de nós está trabalhando sem o foco nas habilidades. A gente, às vezes, está focando na pontuação, focando em várias outras coisas. O que eu tenho percebido na leitura do livro é que a maioria das coisas que a gente precisa que aconteçam no nosso negócio de pontuação, de lateralidade, de profundidade, é tudo reflexo. Se a gente vai fazendo o que o livro fala para fazer, essas coisas vão acontecer. Essas coisas vão acontecer naturalmente. E aqui, ele fala, o foco, a mente dele, isso é bacana, eu estou lendo um livro sobre o poder subconsciente. O cara que está fazendo durante 3 anos, reconstruindo, reconstruindo, ele queria uma resposta. Ele queria uma resposta. Às vésperas de uma convenção, olha que doido, o cara assistindo um programa de televisão, ele vê um especialista falando, um especialista em qualquer assunto, e aí vem na cabeça dele, o que precisa para ser um especialista em alguma coisa? Perguntas Poderosas. Para que você tenha a resposta. O que precisa? E ele falou, você precisa focar em habilidades. Todo especialista é craque nas habilidades necessárias para a atividade dele. E aí a pergunta que veio foi outra pergunta poderosa, que habilidades tem que ser desenvolvidas para que eu me torne especialista nesse negócio? Então, a resposta veio aqui, sete habilidades ele encontrou. Por quê? Porque dentro da convenção, no dia seguinte, como ele fala no livro, ele começou a perceber as estrelas passando no palco. E ele estava buscando essa resposta na convenção. Estava buscando a resposta. E ele se conscientizou, se convenceu de que havia sete habilidades que ele precisava focar para se tornar um especialista. Então ele imaginou o seguinte, se eu for um especialista vai ter que dar certo para mim. É simples, né? Mas o cara demorou três anos pegando uma bancada para ter essa ideia. para ter essa ideia. O que eu sugiro para as equipes é que a gente aproveite o cara que errou três anos. Para a gente não errar também, pô. Né? Essa é a ideia de vender para as equipes. Então está aqui, ó. Foco, ser um profissional, desenvolver a liberdade. O nosso foco dentro desse negócio tem que ser desenvolver as sete habilidades. Qualquer outra coisa que fuge disso, cara, é um extra. Você quer fazer mais. O nosso foco tem que ser desenvolver sete habilidades. Se você desenvolver isso aí, você vai ter resultado. Habilidades. A habilidade 1 nem é lista. A habilidade 1 eu só enumerei de acordo com o que a gente mais discute, né? Que é fazer uma lista e tal. A primeira habilidade nem é lista. A primeira habilidade é encontrar prospectos. E eu antecipo rapidamente que quando eu li sobre encontrar prospectos, eu percebi que a lista é só um item dentro de encontrar prospectos. E muitas vezes a gente está dando treinamentos e treinamentos, treinamentos falando que o negócio é a lista. E de verdade o negócio não é a lista. O negócio é encontrar prospectos. Onde a lista é uma ferramenta para te orientar para isso. Isso aí vai ser falado depois pelo ODC. Então, a descoberta de algumas dessas questões quando eu estou lendo esse livro tem me trazido uma perspectiva diferente. Falei, cara, eu tenho muita coisa para ajustar. E eu quero que a minha equipe entenda isso. que a gente está tendo um resultado porque a RinoD é uma mãe mas que a gente pode melhorar muito porque se a gente quiser um negócio para 50, 100 anos a gente precisa ser profissional. Senão, não vai acontecer. Não vai acontecer. Muita gente aqui ainda vai desistir desse negócio. E aí ele fala sobre necessidades. Ele entra num aspecto que ele fala sobre marketing de rede e ele não deixa de falar sobre necessidades. O que você quer? Quais são as suas necessidades? Eu chamo atenção para essas coisas porque quando eu faço esse treinamento com a equipe eu quero que a equipe entenda o seguinte o GoPro daqui e o nosso sistema de treinamento não é desconexo com esse assunto. Ele está todo linkado. O que estiver fora disso esquece. Quando alguém te manda na habilidade de encontrar prospectos quando alguém te diz assim ler um livro como fazer o amigo e pensar pessoas aqui no GoPro não manda ler esse livro. Mas ele fala sobre a habilidade necessária para você encontrar prospectos. E aí você percebe quando você já leu outras coisas outros materiais você percebe que aquele livro é importante para te ajudar a fazer o que ele fala para fazer aqui. Ele fala para você colocar dois nomes na sua lista todos os dias. Você colocou dois nomes hoje? Não. Você está devendo dois nomes. Essa é a parte mais poderosa quando se fala sobre lista. Não é a lista. É você virar um profissional de contato. É você perceber que você está falando com pessoas todos os dias. e essa conexão que eu tenho buscado fazer. O livro você precisa ler o livro e precisa estar conectado ao sistema de treinamento porque ele vai facilitar a tua vida. Vai facilitar muito a tua vida. Isso aqui chama a atenção e eu também gostei anotei e fiz algumas anotações sobre isso aqui. O modelo da indústria é o mesmo modelo educacional que a gente tem. Ele chama a atenção para isso aqui que você é preparado e aí de novo chama o sistema de treinamento você é preparado para ser empregado isso é indiscutível nas faculdades na escola. Eu estava vendo um material da Flávio Augusto geração de valor Flávio Augusto e o cara falou um negócio bacana ele disse assim ele falou perguntaram a ele se ele achava que os filhos dele tinham que fazer faculdade. Eu não sei se vocês já viram esse material. E ele fala assim você tem certeza que eu respondo a isso por causa da opinião dele muito forte ele sabe disso e aí ele falou assim claro por favor ele falou eu não faço a menor questão que eles façam faculdade. Ele falou quando meus filhos eram crianças uma vez o meu filho chegou aí para mim e falou assim papai a professora disse olha que legal a professora disse para eu estudar bastante porque eu preciso arrumar um bom emprego quando eu crescer. A professora dele disse isso para ele. E ele olhou para aquele menino e falou meu filho você volte lá com a sua professora e diga que você vai estudar não é para arrumar emprego é para você dar emprego. a mentalidade desse cara ensina no filho mas a maioria de nós não recebeu esse tipo de educação talvez talvez se a gente melhorar muito a gente consiga dar esse tipo de educação para os nossos filhos se a gente melhorar muito porque de verdade eu acho que a gente ainda não pensa assim tá a gente está um pouco distante disso um cara que respira empreendedorismo tá bom então isso aqui me chamou a atenção esse modelo explica muita coisa né antigamente você tinha segurança no emprego ele fala isso aqui nas últimas décadas a segurança acabou e aí eu chamo a atenção para isso nosso modelo de ensino ele parece um modelo Fabril é muito parecido certa vez eu vi um outro material também estudei um pouco sobre isso e ele vê que ele é feito assim em módulos você entra na sala de aula você tem um relógio na parede na fábrica também na fábrica você tem um gerente responsável pela turma na escola também tudo é feito para que você o dia que chegar nesse sistema aqui você não estranha faz parte do teu cotidiano trabalhar daquela forma você está sendo treinado e moldado para trabalhar de um homem empregado para alguém não tenho dúvida disso e essa questão de chamar a atenção para as equipes como eu falei para vocês esse treinamento é focado nas equipes eu faço isso para que ele entenda por que eu chamo a atenção por que o nosso sistema de treinamento é tão importante porque ele busca quebrar esses modelos de pensamento busca quebrar isso aí para você poder realmente viver esse prendedorismo tá então chama atenção para esse detalhe isso aqui é bacana a tendência mundial de economia de performance aí a gente discute um pouquinho sobre a quarta revolução industrial eu acho isso aqui maravilhoso porque a quarta revolução industrial está acontecendo já só que quando aconteceu a primeira quando aconteceu a primeira revolução industrial você pegava um agricultor e trazer ele para a fábrica para ele apertar uns parafusos dava certo agora você tem que pegar um cara como motorista que esse emprego vai sumir quando você tem que pegar um motorista e fazer ele entender de nanotecnologia vai ser desgraçado isso entende vai ser desgraçado essa essa para que as pessoas entendam esse conceito muito claramente até o material do Eric que ele entrevista várias pessoas falam sobre o mercado e ele fala sobre uma ilha não sei se vocês escutaram isso tem uma ilha que tem dez pescadores já viram isso dez pescadores numa ilha pescando e abastecendo a ilha certo dia aparece alguém um missionário num barco e mostra para eles uma rede de pesca uma rede de pesca uma nova tecnologia com essa nova tecnologia dois pescadores são capazes de fazer o trabalho dos dez e mantém a mesma produtividade as pessoas na ilha continuam comendo peixe só que você tem um problema você tem agora oitenta por cento de desemprego isso vai acontecer na revolução industrial exatamente isso tecnologia substitui o homem a produtividade aumenta e você tem um desemprego em massa porque muita gente não vai saber o que fazer e o que é mais triste é que as nossas faculdades eu não sei se alguém que está fazendo faculdade está te preparando para o mundo do passado ela não está te preparando para o mundo do futuro só que antes nas primeiras na primeira revolução industrial isso levava um processo que levava 100 anos para mudar só que agora vai levar uma década duas décadas para estar completamente transformado e muitos profissionais vão ficar no meio do caminho muitos profissionais vão ficar no meio do caminho então eu busco chamar a atenção justamente o livro chama ele destaca isso eu busco chamar a atenção para as equipes para que eles entendam em que contexto a gente está vivendo economia globalizada e a força de protagonistas menores esse livro aqui eu li faz um bom tempo ele é de 94 uma vez eu vi o Jupearo falando sobre esse livro também esse cara já falava sobre isso olha o que ele diz aqui quanto maior a economia mundial mais pedrosas são seus protagonistas menores nações, empresas e indivíduos cara, é o nosso negócio de verdade estou na frente é o nosso negócio esse cara é um grande especialista escrevi o serviço esse livro foi um destaque foi uma loucura muita gente teve oportunidade de ler esse livro na época que a Emma esteve no Brasil esse livro era muito indicado para que as pessoas entendessem o contexto que estavam vivendo ensinavam o que está começando a acontecer hoje o que eu chamo a atenção aqui é que a gente está alertando para o que vai acontecer e tem gente que não está olhando não está parando para olhar acha que o mundo não está mudando a gente precisa entender que está mudando e a gente precisa entender que a nossa atividade está conectada com as maiores tendências que existem então a gente está fazendo a coisa certa a gente está no caminho certo eu tenho um vídeo aqui sobre a quarta revolução industrial não sei se vale a pena assistir clica aí clica aí clica aqui deu? já foi em 1998 a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo no curso de poucos anos o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência o que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel no entanto as câmeras digitais foram inventadas em 1975 assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais elas foram decepcionantes durante um longo tempo até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos o mesmo acontecerá com inteligência artificial saúde veículos atônomos e elétricos coaducação impressão em 3D agricultura e empregos o software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 ou 10 anos o Uber é apenas uma ferramenta de software eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo a Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo embora eles não sejam proprietários inteligência artificial computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo nos Estados Unidos a divulgada de jovens já não consegue empregos com o Watson da IPM você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com 70% de exatidão quando feito por humanos por isso se você está estudando direito pare imediatamente haverá 90% menos advogados no futuro apenas especialistas permanecerão o Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer 4 vezes mais do que enfermeiras humanas o Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos em 2030 os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos veículos autônomos já em 2018 os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público ao redor de 2020 a indústria automobilística inteira começará a ser demolida nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro isso mudará as cidades pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso poderemos transformar áreas de estacionamento em parques cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros mas com veículos autodirigidos isso cairá por um acidente a cada 10 milhões de quilômetros isso salvará mais de um milhão de vidas a cada ano companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores enquanto as companhias tecnológicas Tesla, Apple, Google adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi eles estão completamente aterrorizados com a Tesla companhias seguradoras terão problemas enormes porque sem acidentes o seguro se tornará 100 vezes mais barato o modelo de negócios de seguro de automóveis deles desaparecerá os negócios imobiliários também mudarão pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita carros elétricos se tornarão dominantes até 2020 as cidades serão menos ruidosas porque todos os carros rodarão eletricamente a eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa a energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos mas somente agora você pode sentir o impacto o preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025 com a eletricidade barata teremos água abundante e barata a desanilização agora consome apenas 2 quilowatts hora por metro cúbico imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar quase sem custo saúde teremos companhias que vão construir um aparelho médico chamado Tricolder na série Star Trek que trabalha com o seu telefone fazendo o escaneamento da sua retina testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro ele então analisa 54 mil marcadores que identificaram praticamente qualquer doença vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso a medicina de padrão mundial praticamente de graça impressão 3D o preço da impressora 3D mais barata caiu de 18 mil dólares para 400 dólares em 10 anos nesse mesmo intervalo tornou-se 100 vezes mais rápida todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D a estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente no final deste ano os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa na China já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de seis andares lá por 2027 10% de tudo que foi produzido será impresso em 3D todos os humanos terão um smartphone isso significa que cada um tem o mesmo acesso a educação de classe mundial estamos vivendo a 4ª devolução industrial bem-vindos é forte né cara e quando a gente lê aquele livro paradoxo global lá em 94 era essa mesma impressão cara será será que tudo vai acontecer hoje talvez hoje eu acho que está mais próximo fica mais claro o que eu dei o exemplo sobre a ilha é exatamente isso aí é o número de redes que estão chegando tecnologias que vão substituir a mão de obra humana isso já está acontecendo cara isso já está acontecendo e quando eu trago essa discussão dentro do treinamento com a equipe eu trago justamente para que eles fiquem atentos porque ainda tem muita gente tratando isso aqui como um plano C nem um plano B né e tratando o que vai para o lixo daqui a algum tempo como um plano A em absoluto dando prioridade total nas suas incríveis carreiras que vão sumir entende isso? isso é muito doido cara mas a galera faz isso por quê? porque não consegue enxergar existe um livro chamado Abundância eu não sei quem teve condição já de olhar esse livro existe um podcast também sobre ele é bem legal para dar uma escutada ele fala sobre isso sobre muita coisa que hoje é pintado para a gente um quadro de mundo que é bem pior do que pode ser ou do que deve ser o mundo daqui a alguns anos vai aparecer muitos benefícios vão aparecer muitos benefícios claro está havendo muito problema social junto faz parte desse desenvolvimento mas muita coisa boa vai acontecer acho que vale a pena dar uma olhada nesse livro também a Abundância no nome do livro tá bom? e aí eu tento mostrar isso aqui o marketing de rede ele se enquadra nas previsões do paradoxo global se enquadra no áudio da semana eu tenho certeza que aqui todo mundo está escutando o áudio da semana tenho certeza absoluta o cara o Lucas ele fala sobre sobre essa questão de nova conjuntura fala que a vó dele eu ia fazer um pegadinho com o Brasil eu falei de fala ele fala sobre a vó dele que nasceu morreu com 90 e tantos anos e ela nasceu tomando banho e faleceu ela estava tomando banho então o nosso negócio atende atende a isso nosso negócio atende a questão do paradoxo global onde apesar da globalização as pessoas querem quando existe essa globalização as pessoas querem um atendimento mais personalizado hoje em dia se você olha a ideia você quer imprimir o seu próprio sapato cara não tem nada mais individual do que isso eu quero o meu sapato eu que vou imprimir o meu sapato do meu jeito do jeito que eu quero vai ser único entende? então apesar de você ter uma economia globalizada os indivíduos ganham muita força e o nosso negócio é isso é reunião de vários indivíduos cada um com suas necessidades cada um com seus sonhos buscando construir um negócio coletivo é sensibilmente sensacional ele está antenado com tudo isso falo sobre essa ideia do negócio do século XXI ou seja mostro esse comparativo e falo que esse livro o negócio do século XXI não veio do nada não veio do nada por que é considerado o negócio do século XXI? então isso aqui é a forma mais barata de se investir esteja preparado ele fala sobre esse aspecto eu chamo a atenção também aqui no parte do livro você aceitar a rejeição por que? porque depois que a gente olha tudo isso aqui e isso é uma pincelada de alguns minutos mas se você gastar um pouco do seu tempo para estudar sobre esse assunto você vai ver que isso realmente está acontecendo você vai perceber ao seu redor isso acontecendo só que a maioria das pessoas aí fora não enxergam isso e o Eric Owen fala o que? que você tem que educar os seus prospectos e educar faz parte disso educar inclusive as pessoas que estão dentro do negócio por que? porque as pessoas não enxergam isso elas não enxergam e como elas não enxergam você tem que estar preparado para essa rejeição e o Eric Owen fala no livro o seguinte mais do que preparado você tem que gostar dessa rejeição poxa, mas que difícil gostar da rejeição mas não é o foco de você querer ser rejeitado o foco é você entender que você está fazendo a coisa certa eu tenho uma eu gosto de falar para as pessoas o seguinte quando alguém te falar uma bobagem sobre o marketing multinível você tem que ter uma certeza quando alguém te fala uma bobagem você olha para a pessoa e pensa um de nós dois está certo um de nós dois está certo isso tranquiliza o teu coração porque quando a minha filha que vai fazer três anos faz uma bobagem para mim aquilo não me abala tanto porque ela é uma criança e na verdade muitas pessoas aí que tem muita idade também são crianças quando não enxergam isso aqui o nosso trabalho é mostrar isso para as pessoas então a gente tem que estar realmente preparado para isso essa é uma forma que eu tento fazer o novo o novo lidar bem com isso aprender a lidar com isso eu certa vez eu fui falar com uma online e ela começou a fazer umas 3, 4 perguntas sobre o cara já sei que difícil cara isso aquilo e eu em vez de responder a ela eu peguei esse livro e fui mostrando assim ó ó isso aqui que você está falando ó tá bem aqui ó esse cara já passou por isso agora essa outra aspecta já pensou em desistir já deixa eu te mostrar um negócio aqui ó esse aqui ele pensou em desistir também quatro perguntas quatro respostas dentro do livro quando terminou a quarta pergunta ela olhou para mim e falou assim eu tenho que ler esse livro né eu falei ajuda bastante já te disseram para ler esse livro ela falou já eu falei você não leu né ela disse não eu falei tem muita gente também que já foi falado para ler esse livro e não leram tá e tem muitas respostas aqui dentro agora pra vocês eu digo pra vocês não leiam livro estuda um livro rabisca tudo anota tudo sabe quando hoje vocês têm uma bagagem que está sendo construída que tem cara isso vale dinheiro entende isso vale dinheiro então você começa a ler o livro começa a anotar tudo que vem na sua cabeça relacionado que você já viu comentário de alguma liderança livro que você já leu áudio que você escutou anota no livro porque você vai perceber que o livro é muito rico tá o livro é muito rico e tem a resposta para quase tudo no negócio até agora do que eu vi eu até procurava isso aí falei pra vocês cara o livro não fala claramente sobre lateralidade mas ele fala de encontrar prospectos se você acha duas pessoas todo dia para botar na sua lista e se você vai mostrar o plano você não vai acabar abrindo lateralidade vai trabalhar a lista não tem jeito de estar lá dentro tá a solução está toda lá dentro tá então essa é a ideia que eu trago pra galera aí eu apresentei o livro pro pessoal muita gente nova o cara já tira uma foto já quer comprar o livro pra ler e aí chama atenção pra esses aspectos aqui ó ele fala um negócio muito bacana aqui ó a maioria das pessoas pensa se dá bem ele diz que as pessoas elas têm uma tendência eles assim as pessoas se encantam com a ideia de ganhar dinheiro em cima do outro meu Deus ele vai trabalhar pra mim né e ele fala que essa mentalidade tá completamente errada você é o dono do negócio você vai fazer a coisa acontecer essa ideia de se dar bem aqui ó a maioria das pessoas pensa nisso tá eles não estão começando uma profissão e essa é a grande venda vender pras pessoas que estão construindo isso aqui uma profissão entender como uma profissão é comum você ver eu menciono isso pras pessoas eu falo é comum a pessoa tá aqui e fala não hoje eu não vou no evento por quê não porque eu não tô me sentindo muito bem você não foi trabalhar hoje no seu trabalho no seu emprego é eu fui o cara claramente não enxerga isso aqui como uma profissão ele vai quando dá entende a hora que ele mudar esse foco o resultado vem eu preciso que ele entenda isso eu preciso que ele entenda que isso aqui tem que ser tratado como uma profissão a ideia é se profissionalizar porque os resultados vêm para longo prazo ele procura falar sobre comprar bilhetes de loteria tá esperando um sorteio e aí eu acho legal essa colocação porque as pessoas que estão pensando em comprar um bilhete de loteria pelo menos elas tem que ser justas se você compra um bilhete de loteria é mais fácil você ser sorteado ou não você pode ser sorteado mas o mais comum é você não ser sorteado um ganha e vários não ganham quando você não é sorteado num bilhete de loteria a culpa não é da lotérica é normal faz parte do jogo o que eu tô falando para os meus online para a galera na equipe é o seguinte se você tá comprando um bilhete de loteria e isso aqui não dá certo pra você não culpa o negócio o normal é não dar certo o bilhete de loteria entende o normal é não dar certo então isso aqui que é importante essa forma de pensar não tratar esse negócio como um bilhete de loteria né mas aqui as pessoas tem esse comportamento eu falei ó ele bota no livro se você tiver o comportamento de tratar isso aqui como uma profissão para se profissionalizar realmente o mundo é seu é o que ele diz aqui no livro tá e ele fala para a gente fazer o seguinte o nosso trabalho até comentando agora há pouco o nosso trabalho é o que? mostrar essa visão de profissionalismo a visão do que é o nosso negócio para pessoas ignorantes ignorantes no sentido de não conhecer o que a gente está fazendo eu sei que a maioria de vocês aqui a maioria não todo mundo hoje é comum você encontrar alguém você mostrar esse plano de negócio e o cara dizer assim eu não sabia que era desse jeito ele tem alguma outra ideia de qualquer outra coisa eu tenho falado para os colegas que trabalham com a gente sobre essa questão de convite porque tem eu estou só aproveitando para trocar uma ideia já mais com vocês não está isso no livro mas as pessoas fazem assim tem novo que eu falo para ele não fala o nome da empresa não fala que é Marcos de Rede não fala nada disso aí o cara fala assim mas por que? você tem vergonha do que você faz? eu falo não, eu não tenho vergonha do que eu faço eu tenho muito orgulho do que eu faço só que só que quando você fala para alguém sobre alguma coisa que ela acha que conhece eu vou dizer para vocês aqui olha só que legal pensa hoje pensa pensa num carro pensa num carro pensou? pronto eu queria falar de um carro não tripulado alguém aqui pensou num carro não tripulado? porque você associa rapidamente com as coisas que você já conhece é assim que funciona na tua cabeça agora olha o que é o nosso negócio 800 mil pessoas cadastradas 800 mil pessoas cadastradas na última convenção 40 mil pessoas você acha que as 40 mil pessoas estão fazendo isso profissionalmente? se tiver 5 mil tem muito né gostou um número alto então se tiver 5 mil pessoas fazendo esse direito qual é a chance do teu amigo associar a imagem do negócio com algum amador? são 800 mil cadastrados e é só por isso que eu não falo na empresa eu não falo no negócio porque a tendência é o cara pensar no que ele já conhece já viu eu já vi alguém que já viu tudo ele acha que já viu tudo da mesma forma que vocês pensaram num carro do jeito que vocês estão acostumados a ver então é assim que eu explico para os meus downlines porque que eles não precisam falar para as pessoas que é R&D e não precisam falar que é marketing de rede por causa das 800 mil pessoas cadastradas que não estão fazendo esse negócio direito tá bom? essa que é a ideia aqui então a gente precisa fazer as pessoas enxergarem isso aqui o nosso trabalho é esse de orientação você vai fazer o negócio faz direito ele fala dos posudos as pessoas eu estava falando com quem eu falei foi o Edson o Edson falou com o downline e falou assim e aí cara pô tu tá fazendo tu já leu o livro já tu viu lá tem um posudo ele falou é o cara é mesmo eu sou posudo mesmo ele falou ele ficou assim putz eu não queria sacanhar o cara achei que ele estivesse ele falou pra mim que leu e o cara vibrou quando chama ele de posudo o cara não leu nada né irmão quando a gente pegava quando a gente pegava no trecho na polícia pegava o cara olhava pra carteira de habilitação humm essa carteira é ruim aí o cara escreve um negócio aqui o cara não sabia escrever não sabe escrever como é que tirou a carteira de habilitação eu falei essa carteira aqui você pegou aonde ele falou lá no Detran eu falei ah que legal tu fez aquela prova física de corrida fiz fiz todas as provas aí eu falei putz caiu né pai caiu fez natação fiz fez barra aí o cara falou não fiz tudo fiz esse negócio todo aí eu falei que legal cara que bacana é isso aqui ó e a gente fala dos posudos os posudos são o cara que compra o bilhete tá o cara que compra o bilhete inclusive eu desci você viu aí a quarta revolução industrial né os motoristas vão sumir parceiro entendeu bora sair fora pai não sei fora né tem outras muitas outras coisas para se fazer né mas engraçado quando ele falou ele ficou pensando como é que os caras vão parar esses carros mano o carro não não comando para ele parar não sei eu fiquei pensando isso aí mas deve resolver isso daqui para frente esse problema não é nosso esse problema não é nosso tá então tá aqui ó posudos com bilhete de loteria e eu tenho chamado a atenção para a galera sobre isso cara você é um posudo né você é um amador né os caras que apostam na sorte acham que é o tempo e aí a gente já falou sobre isso não interessa o tempo que você entra interessa o que você faz quando você entra no negócio quando você começa o negócio o que você está fazendo a partir de então você está focando nas habilidades foca nas habilidades você vai se profissionalizar e você vai ter resultado né e o amador faz isso de verdade considerando isso aqui considerando que a gente não está focando em desenvolver habilidades eu arrisco dizer que a maioria de nós somos amadores buscando uma profissionalização a gente quer sim ter resultado a gente quer sim ter um negócio para sempre mas eu acredito que a maioria de nós aqui ainda não está buscando desenvolver de verdade as habilidades tá de verdade e de hoje essa nossa pequena esse nosso pequeno bate-papo servir só para você pensar assim cara que diacho são essas habilidades deixa eu ler deixa eu estudar essa habilidade deixa eu aprender e deixa eu ensinar para os meus online para a minha equipe isso já vai ter servido a tarde já foi a tarde já foi já servir para você tá eu acho que essa é a grande questão do livro chamar atenção para essas habilidades né aí a gente fala de anúncio no jornal eu chamo atenção para isso porque muita gente que começa esse negócio pensa nisso pensa numa forma de chamar muita gente né eu quero atingir o maior número de pessoas aí tem que explicar sobre duplicação sobre uma série de outras coisas mas o que eu acho legal é chamar mostrar isso aqui no livro e aí uma coisa que eu risquei bem aqui ó bem aqui ele diz que quando ele era um amador ele ainda não tinha internet ele fala graças a Deus imagina o estrago que eu teria feito com a internet aí vem o gênio e fala não mas eu vou fazer na internet então faz né então faz faz jeito que você acha melhor tá o cara tá dizendo aqui ó a internet ainda não existia quando eu era um amador imagine o quanto alucinado eu teria ficado por todas as táticas né que poderia utilizar com a internet ele falava tudo que aparecia ele queria fazer tudo ele ficava tentando 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 mas não focar nas habilidades então esse aqui é um amador se a gente tá procurando alguma outra forma que não seja essa do teu negócio do teu negócio andar isso é uma coisa de amador tá isso é uma coisa de amador então isso me chamou muito a atenção os profissionais especializados nas habilidades necessárias para construir o negócio tá treinam eles não param de aprender profissional não para de aprender tá sempre buscando aprender é o que a gente tem que buscar gente buscar ó se profissionalizar se profissionalizar aqui é desenvolver as sete habilidades o Aldeci vai passar um pouquinho sobre essas sete habilidades para vocês tá outro tópico que o livro chama atenção e eu gostei acho legal falar isso para as pessoas porque a gente viu muita gente começar um negócio em mês um, dois meses três meses e depois seis meses né eu tenho visto muitos imperiais no palco bateram patamares altos em dois anos em três anos mas geralmente eles dizem assim eu estou nesse mercado há seis anos eu estou nesse mercado há tantos anos dez anos doze anos muita gente que já tem experiência e o grande lance é que a maioria das pessoas a maioria de nós acaba se comparando e aí justamente vem a ideia do crossline né eu tenho que buscar sempre os paralelos com o que a gente com o que a gente tem falado no sistema de treinamento tá isso aqui são necessárias dez mil horas para se tornar um especialista quatro horas por dia durante sete anos quem está fazendo isso cara quatro horas por dia durante sete anos eu não tenho nem três entende o que eu estou falando então a gente tem que baixar a bola e aprender baixar a bola e começar a estudar e aprender e começar sabe porque isso duplica isso duplica a gente precisa ter essa humildade para aprender isso aqui quando ele focou nas habilidades está aqui tudo dentro do livro marcado de repente ele fala de repente foi parece um passo de mágica o negócio começou a crescer quando eu li isso aqui eu falei cara a gente precisa fazer isso é focar nas habilidades né focar nas habilidades e eu comecei a fazer isso eu disse você estava passando uma parte do tempo em casa e eu falei para a Rita eu falei Rita é para eu botar dois nomes na lista eu vou sair eu vou para a rua você vai para onde? sai lá eu vou dar um café eu vou em algum lugar eu preciso pegar dois nomes de alguém entendeu? dois nomes por que? porque cara se você é um profissional por que você não faz isso? de verdade se você tiver habilidade olha que louco se você tiver habilidade de colocar dois novos nomes na lista todos os dias diz a verdade você precisa morar em Belém porque aqui você conhece muita gente você vai morar em qualquer lugar do Brasil você vai conhecer duas pessoas todos os dias o teu negócio vai andar por que? porque você é um profissional você sabe por que o teu negócio não vai andar em outro lugar? porque você é um amador aí você precisa só não só que isso de Belém é mesmo pois o profissional está escrito no livro ele é capaz de conhecer novas pessoas e essa é a grande habilidade tá? essa é a grande habilidade tá bom? então ele acaba chamando a atenção para isso aqui ele diz para você encarar o marketing de rede como profissão as pessoas que encaram o negócio como uma profissão o negócio é maravilhoso para elas os que encaram como amadores oposidos esse negócio é péssimo as pessoas sofrem porque o marketing de rede ele tem uma característica que não está ali mas vocês já sabem ele te cutuca onde mais dói se você é um cara egoísta ele cutuca você aí se você é um cara muito desorganizado ele te cobra um pouco disso é bom ele é generoso porque apesar de você ter muitos defeitos todos temos ele te dá dinheiro ainda mas ele sempre te cutuca sempre te incomoda onde mais dói se você é vaidoso se você é vaidoso ele vai cutucar você na vaidade é incrível tá? é incrível o negócio é simplesmente sensacional e se você busca equilíbrio em tudo isso o resultado para você é muito bom você gosta dele tá? então eu chamo a atenção para isso para a galera para a galera entender o seguinte cara eu preciso quanto antes estudar esse livro de desenvolvedibilidade vai ser mais fácil para mim porque isso todo mundo passa esses medos medo de convite medo de rejeição tudo passa tem tudo no livro talvez essa parte do inicial do livro seja a parte mais rica porque ele começa é a parte onde ele passa toda uma maturidade tudo o que aconteceu com ele imagina um cara que tem 30 anos de mercado te falando tudo o que já aconteceu com ele as pessoas se enxergam aqui e falam é mesmo isso aconteceu comigo isso é sensacional tá? você precisa aprender as habilidades tá? só que o marketing de rede é generoso enquanto você se torna um profissional você ganha né? a gente sabe disso nós estamos ganhando alguma coisa aqui já estamos fazendo renda mas a gente está aprendendo e a gente nunca deve achar que já chegou né? beleza? aí vem essa comparativa aqui ó os produtos são os mesmos o plano é o mesmo isso a gente fala para a galera também para a galera entender o que é que precisa acontecer de diferente você precisa se profissionalizar essa é a grande chamada do livro tá? tudo muda quando você assume o papel total responsabilidade pela sua carreira para de culpar o outro para de falar da empresa para de falar do produto para de se preocupar ah, mas ali o produto tal vai sair dane-se irmão dane-se cara, de verdade vou falar pra vocês aqui só tem liderança eu falei com o cara da Juness ele falou pra mim assim ele faz ela um, sei lá um 18 mil lá ele falou assim é ou não? falou sobre alguma coisa sobre produtos ele falou não, a gente tem 16 produtos eu falei como assim que você tem 16 produtos? ele falou eu tenho 16 produtos no mundo a gente tem 18 ou seja, nem lançou todos os produtos do mundo no Brasil eu falei cara, você faz 18 mil com 16 produtos? ele falou é eu falei cara, você é muito bom, irmão você tá entendendo o que eu tô falando, cara? se mete em trabalhar com uma coisa com 16 produtos que isso, pô? não existe não, pai é por isso que essa galera top aqui que tem experiência em outras empresas já passou por outras empresas de verdade a galera olha pra mim não deu e acha graça não é que vai ser um negócio fácil que tem que construir mas o cara quando olha ele pra isso o que ele já passou em outra empresa ele acha graça entendeu? a gente com 800 produtos o cara tá reclamando porque aí vai sair um sabonete de linha pô, para com isso foca nas habilidades é isso que ele fala para de ficar reclamando das outras coisas e foca nas habilidades é assim que você vai crescer entende? foca nas habilidades, tá? olha lá se alguém tá obtendo resultado e tem muita gente tendo resultado aqui você pode ter também, tá? essa chamada do livro aqui isso aqui, beleza? vamos lá isso aqui, ó o que eu achei interessante a gente lê isso aqui no prefácio eu trouxe um pedaço do prefácio para o final dessa parte aqui por quê? porque o Lucas que entrou não conheceu o multilíbrio 23 anos depois do Arqueoio 23 anos depois tá? o cara conheceu sabendo o que era isso ele também começou muito jovem o cara tinha 23 lá ele tem 24 né? como eu tenho muitos erros pensou em desistir ó, meu Deus o Arqueoio pensou também aí muitos aqui já pensaram também eu queria dizer para vocês que se vocês já pensaram em desistir vocês estão no caminho certo porque o Arqueoio pensou o Lucas Bastoni pensou toda essa galera pensou em desistir se você pensou não tem nada de errado nisso só tem uma coisa e outro dia eu tava assistindo um material sobre um ciclista e ele subiu a montanha pedalando e ele falou assim na minha cabeça toda hora vinha assim cara, para, desiste, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, desiste, desiste, desiste. Aí ele pensou só que os vencedores são aqueles caras que sabem calar essa voz. Pensar em desistir não é um pecado. O nosso grande lance é a gente aprender a calar essa voz. Ele falou, cara, desistir o quê, irmão? Porque eles têm uma coisa em comum, eles pensaram em desistir, mas eles não desistiram, tá? Não desistiram. E está aqui, ó, 23 anos depois, pensou incontáveis vezes, tá? Aprender a lidar com rejeição, o cara fala no livro, aprender a lidar com rejeição, a controlar minhas expectativas, a cuidar do dinheiro, a ser uma pessoa melhor todos os dias, sistema de treinamento, muito sistema de treinamento, muita leitura, alimentar minha mente com coisas positivas e a me profissionalizar, profissionalizar, profissionalizar. Eu, aquele, está no áudio da semana, o contato frio que o Lucas faz, já falou várias vezes, né? Acho que a maioria já viu, ele fala sobre contato frio. Quando, acho que foi o Isaac que veio aqui, ele falou, cara, vocês já saíram com o Lucas. Toda vez que ele vai no restaurante, ele faz aquilo mesmo. Ele coloca o nome na lista dele, pai. Por quê? Porque ele é um profissional. Então, pensa comigo, cara, se a gente não está botando o nome na nossa lista, a gente está brincando de fazer esse negócio. Então, se você está recebendo algum bônus, algum bônus, e você não está botando o nome na sua lista, agradeça ao papai do céu. Levanta a mão para o céu e agradeça muito. Porque ele está te dando dinheiro. Você não está nem fazendo o que precisa ser feito. Ele está dando dinheiro para você. Então, esse que é o grande mercado aqui. Lucas Batistoni, ele viveu as mesmas realidades que Eric Owen. Sistema de treinamento serve para te fazer errar menos. O cara está ensinando isso. Por que a gente precisa errar? Por quê? A gente precisa errar. Mas se você quiser reconstruir por três anos, fique à vontade. Ah, mas eu quero escrever um livro desse também. Eu tenho que ir a três anos. Sei lá. De repente, é o teu sonho, né, cara? Eu também quero ter uma história doida para escrever aí. Deve ser, cara. Eu não sei. Você precisa ser ensinável. Se aconteceu para eles, pode acontecer para você, cara. Essa história, você vira aí, está repetindo. Está repetindo, está repetindo. Que livro atual, hein, cara? O livro foi escrito em 2009. O que acontecia com o cara há mais de 50 anos ali, está acontecendo de novo. Exatamente. Porque são princípios, né? Princípio não muda. Princípios não mudam, tá? É isso que a gente tem que entender. Aí eu traçei os objetivos com a galera. Depois eu vi, eu verifiquei se a gente conseguiu atingir os objetivos. Esses são os objetivos que eu traçei com o time, tá, gente? Com vocês hoje aqui, não era esse o objetivo. Era a gente discutir algumas questões aqui para você parar para pensar de que forma você pode tratar a equipe, tá? Agora, de verdade, se a gente que está aqui nessa sala, a gente não está fazendo coisas básicas e o Odeci vai pincelar algumas coisas aqui, imagina a equipe, hein? Imagina a equipe. E a gente quer que cresça. O Gipiara foi muito feliz. Ele falou, cara, passou esse momento, mano, de botar a gente para dentro, entendeu? Ou você faz direito, cria relacionamentos e constrói, ou o teu negócio vai para o chapéu. Vai para o chapéu. Beleza? E essa era a ideia que eu queria bater um papo com vocês. Deu ali uma hora de tempo. Era o tempo programado, tá? Eu queria que vocês... O Odeci vai falar um pouco sobre essas habilidades, cara. E eu vou estar amanhã com a parte da equipe lá em casa e eu vou começar a estudar isso aqui. Com a equipe, com algumas pessoas específicas para virarem duplicadores dessa ideia dentro da nossa equipe, tá? Para a gente buscar o profissionalização, chamar a atenção para isso. Dá uns 10 minutos, né? Tá? Então, eu espero realmente, de verdade, poder ter alcançado alguns de vocês. Tá? Esse livro, ele está... Eu comecei a estudar esse livro e ele está abrindo a minha cabeça para um monte de outras coisas. Eu já tinha lido o livro outras vezes. Então, de verdade, eu sugiro que você anote. E o que tiver ocorrido na tua cabeça, anota no livro, rabisca tudo para você poder realmente explorar o livro da melhor forma possível. Tá, beleza? A gente tem feito um trabalho voltado para a duplicação do estudo do GoPro, não leitura, do estudo do GoPro. Desde quando o Jupera começou a bater massivamente nos grupos a importância de você ler, de você ler, de você voltar a ler, de você voltar a ter acesso ao livro, de você voltar a ter acesso ao conteúdo, de você voltar à tua mente para entender o que tem dentro daquele livro. E, certo dia, eu peguei aquelas mensagens, comecei a ouvir, eu disse, sabe uma coisa? Eu vou começar a estudar esse livro. Porque a gente sabe que, tipo, a Bíblia, ela é lida ou ela é estudada? Estudada. Então, a gente não vive dizendo que o GoPro é a Bíblia do professorado de marketing? Então, por que a gente não vai estudar? E aí eu comecei, de uns tempos para cá, eu estou lendo a Bíblia. E me bateu a curiosidade de fazer a mesma coisa com o GoPro. E eu comecei a pontuar, comecei a estudar, comecei a fazer o entendimento do livro. E eu comecei a pensar uma coisa. Eu vou falar para vocês de algo que está acontecendo dentro do meu negócio. Eu estou trabalhando linhas novas, eu estou abrindo lateralidades, enfim, né? Buscando fazer o que a liderança prega. O que, na verdade, o que o negócio prega. Não é liderança, é o que o negócio prega. Para você ter sucesso e crescimento. E eu comecei a andar no mercado, ir corpo a corpo, lá para fora, como a gente sempre fez. Cada vez que eu estou fazendo isso. E eu comecei a ver, de verdade, gente, como os nossos prospectos e como os nossos consultores, eles estão sendo, vamos dizer assim, nós estamos sendo. Eu me enquadro nisso. Tudo que eu falar aqui, eu me enquadro, tá, gente? De verdade. Tudo que eu vou falar aqui para vocês, eu me enquadro. Primeiramente, eu vou dizer para vocês. Tudo que eu falar para você aqui, eu me enquadro dentro disso. Eu me enxerguei um verdadeiro amador, quando eu comecei lá para fora. E ver como o mercado ainda está mal educado, vamos dizer assim. Porque o GoPro, ele diz, você vai educar as pessoas, você precisa educar. E eu comecei a entender que, por que o nosso mercado é mal visto? Por que o nosso mercado, por que a nossa empresa ainda tem uma, vamos dizer assim, uma imagem não muito positiva? Nós temos as pessoas, claro, que estão fazendo esse trabalho de forma correta. Mas aquilo que o Cássio falou, uma grande maioria, por exemplo, 800 mil sócios da Rinodê, 40 mil numa convenção, se tiver 5 mil fazendo de forma correta, é muito. Agora imagine só, imagina só, 795 mil pessoas fazendo de qualquer jeito. Imagine a imagem desse negócio como fica. E aí eu comecei a me preocupar, porque o mercado está ficando cada vez mais competitivo, correto? Então assim, o que eu vou falar para vocês, de verdade, é o que eu estou fazendo, o que o Jupeira pediu para compartilhar com vocês, eu não vim aqui ensinar ninguém. De verdade, vocês chegaram onde chegaram por mérito puro. Primeiramente, eu quero parabenizar de verdade aqui, todos vocês, primeiramente pela humildade, tá? De vir aqui, ouvir algo que talvez na tua mente ela esteja dizendo para você, você já sabe tudo sobre o GoPro, você já leu isso duas vezes, três vezes, o que é que você vai fazer lá? Imperiais aqui na minha frente e um triplo de amantes. Nós temos triplos aqui que tem história no marketing de rede incrível. E eu venho para cá, com alguns poucos anos, meses, nesse negócio, vim falar de algo que talvez você já tenha até um entendimento, talvez maior do que o meu. Eu só vou te falar de práticas que eu estou fazendo lá fora, experiências que eu estou tendo e coisas que eu estou duplicando no meu negócio e eu estou tendo resultados assim que me deixam abismados, como hoje, dia de sábado, eu estou fazendo pela manhã, eu estudo o GoPro com algumas pessoas e eu estou tendo resultados que me deixam assim, ó, perplexo, mas de forma positiva, entendeu? Coisa que eu achava que eu disse, eu vou testar, vou ver como é que vai ser isso aí. Porque a gente promove esse livro desde quando? Desde sempre, não é verdade? Mas imagina só, se o ser humano não lê nem a bula do remédio que ele vai tomar. Ele bota em risco a saúde dele. Basta alguém dizer assim, cara, isso é bom, toma. É mesmo, é bom para isso, para aquilo, para aquilo outro. Tu abre a caixa, vai lá e toma. Tu não tem a preocupação de ler nem a bula. Imagine um livro. Então tu fala para o cara que isso é bom, que isso vai ser importante para ele, mas ele, ah, legal. Aí ele bota o áudio lá, ouve quando dá, ler quando dá, alguma coisinha ali, e lá ele esquece esse livro. Imagine, né? Então o que eu vou falar para vocês, gente? Eu quero primeiramente fazer uma pergunta para vocês. Aqui nessa sala. É, eu até notei algumas coisas aqui. Aqui nessa sala. E fica a resposta, a resposta fica dentro da tua cabeça. Você não precisa responder para mim não, tá? Imagina só, quem leu o livro, não precisa levantar a mão nem dizer eu. Guarde para você. Quem leu o livro mais de uma vez? Mais de duas? Mais de três? Mais de quatro? Mais de cinco? Aí eu me encaixo. E eu vou ser bem sincero. Quando eu fui estudar o livro, eu vi que eu não estava fazendo nada daquilo que eu li cinco vezes. E eu não estava fazendo. Você está entendendo? E pior não é nada. Nós ganhamos dinheiro. E aí entra aquilo que o Cássio falou. A Rinode, perto das outras empresas, perto do plano de outras empresas. Ela paga muito bem. Mas só que isso, o fato de ela pagar bem, não vai fazer com que você tenha sucesso eterno aqui dentro. se você não buscar se desenvolver, vai chegar uma hora que o teu negócio pode não se sustentar. Você pode continuar ganhando um certo valor, mas talvez a sustentabilidade dele seja um pouquinho mais difícil você manter. E isso aqui, gente, de verdade. Eu comecei a entender, por exemplo, esses dias eu estava mostrando o plano em Castanhal ontem, e ontem eu fechei três novos cadastros de linhas novas de pessoas que já tinham sido cadastradas, as pessoas que tinham preconceito sobre a empresa, pessoas que tinham preconceito sobre o negócio, pessoas que tinham preconceito sobre o mercado. E eu cadastrei, trouxe a pessoa de volta somente usando a técnica desse livro. Educando as pessoas. Então, o que eu vou falar para vocês aqui, eu não vou ensinar técnica, eu não vou ensinar as habilidades, eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo, que para mim, dentro da minha, vamos dizer assim, na minha pouca experiência perto de gigantes que tem aqui, está trazendo um resultado maravilhoso. E aí fica a critério de vocês entender, desenvolver ou duplicar. Ok? O GPR apenas pediu compartilha. E eu vim compartilhar. Porque a necessidade de você se profissionalizar hoje no mercado é muito grande. Deixa eu botar para cá. Isso aqui todo mundo conhece, né? Tem feras aqui que falam disso todos os dias para vocês. Isso aqui foi uma coisa que me causou, vamos dizer assim, um certo interesse em desenvolver o que eu desenvolvi hoje. Não é nada demais. Você vai ver que não é nada demais do que eu fiz. Não é nada de outro mundo, tá? Só que, só fazendo você vai saber o resultado. Porque a gente fala para o cara ler, a gente manda os áudios para o cara que entrou novo, ele até ouve. Ele até lê. Eu li cinco vezes. Mas de verdade, internalizar, desenvolver as habilidades é uma outra situação. Você ter o entendimento do livro é uma outra questão. Né? O entendimento, entender realmente. E como o Cassio falou anteriormente, eu vou só pegar o gancho. Eric Oury, ele praticamente conta toda a história dele, toda a trajetória. E se você for olhar, quem já viveu algumas fases daquela? Todo mundo passa. Né? E quando você começa a mostrar isso para o novo, eu quando eu cadastro o novo, eu trabalho com esse livro do lado agora. Eu coloco como se fosse ali, vamos dizer assim, uma condição. Eu sou muito direto. É uma condição para você ter sucesso. É o estudo desse livro. E eu começo a trabalhar com aquele livro desde cedo, desde o meu patrocínio responsável. É o livro que entra. Eu não vou patrocinar o novo sem levar um livro lacrado para ele começar o estudo dele. E aí o que é que acontece? Isso aqui, ó, eu estou fazendo. Porque ler, as pessoas vão para os eventos, elas vão ler, elas vão ouvir, né? Os eventos são fundamentais. Ver, ler e ouvir, conversar, perguntar, repetir, relatar, revelar, reproduzir, escrever, interpretar, traduzir, expressar, revistar, ok. Mas lá na ponta, lá na base, vamos dizer assim, da construção da aprendizagem, fala, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar, ilustrar. Então eu tenho feito com as minhas linhas menores o estudo GoPro. Eu puxei todo mundo, eu puxei pratos, puxei ouros, puxei os safiras nas minhas linhas menores, eu levei lá para casa. E eu comecei a fazer o seguinte, eu comecei a colocar a responsabilidade em cima deles. Porque eu disse, vocês agora vão ser, vocês vão ser agentes duplicadores. A gente vai construir um mercado mais profissional. Porque a RinoD não é para a tua vida, a RinoD não veio para passar 5, 10, 15 anos na tua vida? É melhor você construir algo sólido ou não? Muito melhor. É melhor você trazer profissionais para o mercado, formar profissionais. Eu não quero ser somente um recrutador. Eu entendi que a gente recruta muito. A rede do Jupiara é uma rede muito forte no recrutamento. Não é verdade? Crescer muito rápido. Mas crescer rápido não significa estabilidade, significa solidez. E eu vejo que tem, vamos dizer assim, claro, isso aqui não é generalizando, mas às vezes tem pessoas que crescem rápido e não conseguem se manter. E não é um, talvez não seja, não é errado. Não é errado. Ele não precisa reduzir a velocidade de crescimento. O que ele precisa entender é que depois que ele implementa essa velocidade, depois que ele constrói o resultado, ele precisa fazer com que esse resultado se sustente. E ele só vai conseguir isso se ele duplicar o quê? E aí a gente vê, ah, patocínio irresponsável, lista, convite, a gente faz isso, legal. Mas se a pessoa não entender a essência desse livro, se a pessoa não entender o trajeto para você chegar onde você quer, se esses novos não internalizarem o que diz o livro, não colocarem para dentro esse conhecimento e não entenderem as fases que eles vão passar, não vai adiantar muita coisa. Eu estou sentindo isso, tá? É o que eu estou sentindo. E eu estou trabalhando muito isso agora, eu estou trabalhando primeiramente a estrutura para depois desenvolver as habilidades, estou trabalhando o entendimento para depois ele ir para o campo desenvolver as habilidades e eu faço tudo isso junto. Então, eu estou chamando meus pratas, meus ouros, meus safiras, coloco numa sala, eu dou a direção, eu vou, primeiramente eu dou o direcional, eu falo mais um, vamos dizer assim, eu falo um pouquinho do que eu já entendi do livro, do direcionamento, para onde esse livro te leva, o que é que ele pode proporcionar, o que é que ele vai fazer com você, o tempo que leva para você adquirir e depois eu começo a distribuir. Vocês já ouviram falar de seminário caseiro, estão cansados, né? Mas seminário caseiro, o que é que a pessoa faz? Ela vai lá, uma parte apresenta o plano, outra parte, né? Mais ou menos isso aí, depois faz lixa, etc e tal, legal, papá. E se você fizer o seminário caseiro do GoPro? E sabe o que a gente começou a fazer? Eu comecei a fazer o seminário caseiro do GoPro. Eu peguei o GoPro e distribuí em capítulos. Eu juntei 14 pessoas e dei uma média de dois capítulos para cada um. E no outro sábado, eles traziam a apresentação ou escrita, ou slide, e ele ia lá para frente me ensinar. Eu queria que ele não só lesse o livro, eu queria que ele entendesse e me ensinasse, me explicasse, exemplificasse. E aí eu comecei a ver, gente, gente, eu comecei a ver pessoas que já estavam no negócio há seis meses, já estavam no negócio há um ano, já estavam no negócio há duas semanas. Com evolução absurda de mentalidade, de entendimento da profe, e aí eles começaram a entender que eles não começaram nem a brincadeira de fazer isso direito. Eu vi um, vamos dizer assim, eu vi uma pessoa que tinha pós-graduação, tarará, numa área lá, apresentar o mesmo capítulo, os mesmos dois capítulos que eu dei para um ajudante de pedreiro. Esse cara que era pós-graduado foi uma experiência assim que eu achei muito show, muito bacana, e é uma coisa bem legal comentar com vocês. O cara que era pós-graduado, nada contra, o cara fez uma apresentação maravilhosa. O cara que era ajudante de pedreiro, nada contra também, é uma profissão respeitada e não é nenhum demérito, mais pelo grau de conhecimento que ele tinha, o grau de escolaridade, vocês acreditam que ele foi sensacional e o entendimento dele do livro foi absurdamente edição desse, eu já estou há quase um ano nesse negócio, ele é master ainda, mas agora eu estou começando a entender o que eu não fiz, agora eu estou começando a entender o que eu fiz de errado, e agora eu estou começando a entender por onde eu devo ir para mudar o resultado que eu tenho. Eu vi gente chorar, gente assim, caraca, eu desci muito obrigado, porque hoje eu estou enxergando isso como profissão, isso é mágico. E eu não fiz nada de mais, não fiz nada de mais, nada que qualquer um aqui não possa fazer, mas essa experiência de fazer com que a pessoa realmente estude o livro, porque eu disse, eu não quero que você venha para cá ler, não importa quais serão as palavras que você vai usar, eu quero que você seja você, eu quero que você venha me dizer o que você entendeu, eu quero ter um entendimento, eu quero que você me mostre o teu entendimento. E aí eu estou vendo isso passo a passo, uma semana após a outra. A minha preocupação, na verdade assim, o meu objetivo é fazer com que essas pessoas daqui a dois, eu vou largar, no primeiro mês eu já vou passar para outra turma, vou pegar outro, eles vão ser meus agentes duplicadores, eu estou ensinando como eles vão fazer. Depois os pratas fazem com os deles, os ouros fazem, cada um vai puxar e vai duplicar isso para você, eu quero essa, tipo assim, o objetivo é formar essas células nas casas de cada um, e eles vão começar a fazer o mesmo trabalho que eu estou fazendo. A gente está certo, porque a gente não vai conseguir atingir praticamente 100% de tudo. Mas só o fato de você mudar a mentalidade, mostrar para as pessoas a possibilidade de eles se tornarem profissionais daqui a um tempo e eles vão começar a entender isso, que eles não precisam, vamos dizer assim, eles vão entender que eles têm a mesma condição que o Marcos tem, eles vão entender que eles têm a mesma condição que eu tenho, eles vão entender que eles têm a mesma condição que a Adriana tem. As pessoas começam a entender que eles podem ter o mesmo resultado que nós temos, porque eles estão vendo ali desde o início, que é um negócio muito simples. Isso tem feito muita diferença. Hoje teve gente lá em casa que chorou falando do capítulo 11. E foi fantástica a experiência hoje, de verdade, gente. A gente fala muito de patrocínio responsável, né? Lista, convite, plano, fechamento e tal, papapá, ppp. Só que vamos entender, não sei se vocês já viram, existe um gráfico quando você entra. Vou tentar aqui, vou tentar falar desse gráfico e ver se vocês conseguem mentalizar. Quando a pessoa nova entra, ela quer ter o quê? Resultado. Muita gente vende facilidade, né? Vamos dizer assim, tem muita gente que criminaliza o nosso mercado de trabalho oferecendo facilidade, resultado rápido, riqueza. Legal, é possível. mas o mais importante que a gente precisa entender é que quando a pessoa nova começa, ela começa sem nada, ela é uma poser. Então existe um gráfico de crescimento e existe uma oscilação. Então ela está aqui. Vamos dizer que essa linha aqui é a linha do tempo. Essa linha daqui é a linha do resultado. Então digamos que ela está aqui embaixo, que aqui ela vai oscilar para o crescimento. Aí ela vai e oscila, ela sobe um pouquinho, tem um pouquinho, digamos que com a venda, ela começa a ter resultado. e ela volta para cá. E ela volta para a brasa de novo, sem ter resultado. Só que esses intervalos, não sei se vocês vão me entender, existem um momento de frustração, existe um momento do medo, existe um momento da insegurança, existe um momento do insucesso, existe um momento da carga negativa que ela recebe lá fora, mas na cabeça dela, se ela não sabe que isso faz parte do caminho, é nessas horas que as pessoas desistem. Quando demora o resultado acontecer. e esses momentos de frustração, eles no início são muito maiores que os momentos de sucesso, que os momentos de vitória, que os abraços, que os sorrisos, não é verdade? Se eu conseguir fazer com que ele entenda que isso faz parte, se eu conseguir fazer que ele entenda que ele precisa ao longo desse caminho desenvolver essas habilidades, se eu conseguir fazer com que ele estude esse livro, pergunto para você, estudar o livro, não ler o livro, a possibilidade de eu ter sucesso que esse cara se torne pelo menos uma, vamos dizer assim, tenha um resultado um pouco mais efetivo, ou se torne uma liderança, não é muito maior? Eu comecei a pensar dessa forma, eu comecei a desenvolver. Então, tem pessoas que estão participando desse projeto, tipo, tem um ano, hoje elas começaram a entender, esse cara, eu vou começar tudo de novo, eu não tive constância no meu negócio, está tudo errado. Aquele cara que estava, justamente, aquele cara que estava ansioso, aquele cara que estava preocupado com o resultado dele, que estava demorando muito, que ele fica comparando, porque fulano cresceu, porque esse clã não atingiu, porque esse clã não começou depois dele, ele chegou, ele começa a entender que aquilo ali é normal, ele ainda não está preparado para ter o resultado que ele quer, ele não merece receber. Então, isso começou a ficar muito notório, e eu comecei a entender que esse caminho é um caminho legal para fazer. Até a prospecção, até a prospecção, até o fato de eu tornar um prospecto um cliente ou um parceiro, o GoPro me ajuda, porque quando o cara vem com uma parte negativa, eu entro com o GoPro e o livro do meu lado, ele disse, o profissional da marca de rede tem esse livro na mão. Eu te garanto que muitas das pessoas que você conhece aí fora nunca leram esse livro. Você já ouviu falar desse livro? Não. E eu pego ali, eu sempre tenho uma parte ou outra, aquele cara que eu estou fazendo fechamento, para mostrar para ele que esse mercado é um mercado fantástico e promissor, mas que ele, se ele quiser ter resultado, aquele resultado que ele viu, ele pode, mas ele precisa de um direcional, coisa que muita gente não tem. E aí eu mostro o livro e geralmente, gente, cara, realmente é isso mesmo que acontece. É isso mesmo, é isso mesmo. Ontem nós fechamos três novos e pessoas que tinham um bloqueio absurdo com esse negócio. Mas enfim, vamos lá. Obrigado, Lu. Então assim, gente, eu vou ser bem rápido, isso aqui não é para se prolongar, é só compartilhar com vocês, eu não venho aqui ensinar a ninguém. Eu estou compartilhando algo que eu estou fazendo. De verdade, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sou um cara muito simples no que eu faço. Então assim, para mim hoje, eu estou fazendo isso aqui, o estudo do manual para você ter sucesso nesse negócio. Eu costumo dizer que o GoPro, eu falo para todo mundo da minha equipe, eu disse, todo mundo que chega na minha equipe ou todo mundo que entra agora novo, eu digo, você vai ter algumas leituras dentro desse projeto, você vai ter alguns áudios dentro desse projeto, mas tem um livro que não é leitura, ele vai ser um estudo. Isso aqui vai fazer parte da tua vida. Se você realmente quer esses resultados, se seus sonhos são importantes, esse é o livro. E eu começo a trabalhar com ele já desde o início. Porque lá na frente vai evitar, se ele realmente tem interesse, se ele começar a fazer e trabalhar comigo esse estudo, lá na frente vai evitar que eu tenha muito mais dor de cabeça com esse novo. E pelo contrário, a possibilidade aumenta, como a gente falou, de ele se tornar um líder. Ok? Então assim, de habilidades, isso aqui é, na verdade, desenvolver a postura mais profissional para a construção do seu negócio do projeto InnoD. Quando a gente fala habilidade 1 em encontrar prospectos, eu não vou falar ponto por ponto, você vai ter isso no livro. Mas o Cássio abordou uma coisa que eu só fui entender realmente isso também depois que eu comecei a estudar. E eu comecei a debater isso com o Cássio e com o Jupiara. Quando a gente fala de lista, gente incrível, né? Quando você coloca o seu novo, logo no início, a primeira coisa seria assim, você tem que fazer uma lista, você não fizer uma lista, você não começou o seu negócio. A gente só bate nisso, você tem que ter uma lista, uma lista, uma lista, uma lista, uma lista, uma lista, uma lista. E aí o Cássio, a gente conversando, a gente começou a ter esse entendimento. Cara, a lista só é uma ferramenta. A lista é só mais uma ferramenta. Porque, na verdade, não é a lista que é a coisa mais importante para ele. É importante? É. É a organização da matéria-prima dele. Mas o mais importante da lista é isso aqui, ó. Olha só. Enxergamos a lista como um passaporte para a riqueza. Muita gente é que está no GoPro, né? Quando, na verdade, ela é uma forma de você esvaziar a sua mente e criar espaço para novos contatos os quais você se tornar um profissional e encontrá-los todos os dias e construir relacionamento de uma forma criativa. Quando você esvazia a mente, o que é que ele diz? Quando você esvazia a mente, você coloca todos os nomes no papel, a sua mente, ela abre um espaço absurdo para que você busque novos contatos e comece a alimentar novamente essa mente e, consequentemente, essa lista. Aquela habilidade de fazer lista, na verdade, é a habilidade de encontrar prospectos. E se você se tornar um profissional, aquilo que o Cássio falou, ele até antecipou e eu só vou passar rapidamente isso aqui, eu começo a entender. Por exemplo, eu tenho um objetivo de abrir outros estados. logo, logo, pegar o rumo do mundo aí. Eu não conheço muita gente aí fora. E, às vezes, antes de eu entender esse livro, eu tinha um certo receio. Mas, cara, eu não conheço ninguém, mas, enfim, a gente vai conhecer. Eu gosto de me relacionar. Mas eu comecei a entender uma coisa importante. Isso aqui, os profissionais se relacionam de propósito. Eles têm o propósito de criar relacionamento. E se você deixar isso bem claro, se você começar a internalizar isso, se a tua mente realmente absorver, se teu coração entender, você é dono do mundo. A Rinodê vai para 30 países. A Rinodê ela é a gigante emergente. A Rinodê vai te dar a condição de você dominar algo que você nem imagina, mas que você um dia vai enxergar. Mas, se você dominar essa habilidade, e o principal, fazer os novos, eu estou falando para vocês como vocês estão falando para os meus novos, se você fazer os teus novos e entenderem que a lista só é uma forma de ele esvaziar a mente dele e que se ele desenvolver essa habilidade de construir relacionamento, tem muita gente que tem medo porque tem pouca gente na lista. Não é verdade? Esse negócio não é para mim porque eu conheço pouca gente. Esse negócio não é para mim porque, enfim, mas você vai ter que mexer. Geralmente, lembra o que o Cássio falou? O multinível, ele toca. geralmente onde te incomoda. É que nem um curso de operações especiais. Quando você entra num curso de operações especiais, os instrutores têm um objetivo. Testar a tua fraqueza até o último minuto. Quando a gente entra num curso de operações especiais, se o instrutor sabe que você tem uma bebê nova, que você, enfim, é pai recente, ele vai tocar onde dói. Ele liga para a tua casa, ele pede para gravar o choro do teu filho, ele liga para a tua casa, se a tua bebê já fala para dizer que está com saudade, papai, saudade, volta para casa logo, vem-te embora. Eles fazem isso, eles colocam todo dia isso para te ouvir. E naquele momento de dor, aquele momento mais difícil que você está enfrentando dentro da lama, sem respirar, encerrando gás e tal, ele bota a voz da tua filha para falar. Eles te testam todos os dias. O Marte Regina é diferente, ele vai tocar na tua fraqueza. Os seus medos, os seus bloqueios. só que se você conseguir fazer com que desde cedo o novo já se eduque, ele entenda que isso faz parte do trajeto e que é possível ele ter o resultado de um Marcos, de uma Adriana, de um Gustavo, do Alex, da Baeta, de todos vocês, se vocês fizerem isso, se ele começar a entender que só depende dele, isso aqui é simples, eles vão fazer. Ah, todo mundo? Não. Mas eu tenho certeza, pelo menos no meu entender, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivendo, o resultado dele melhora. E eu te digo uma coisa, fica muito mais sólido o teu trabalho. Aquela pessoa que está lá fora, de verdade, ela não vai cair por qualquer coisa. Eu falo isso porque eu estou tendo essa experiência e eu trago isso de outras vidas. Tá? Então isso aqui é importante, né? Porque a gente só fala, você tem que ter uma lista, você tem que ter uma lista de 100 nomes, 200 nomes e tal, e a gente só bate nisso, bate nisso, bate nisso. se eu não ensinar para ele que isso é uma habilidade desenvolver relacionamento, criar relacionamento, isso aqui, outra coisa, habilidade 2, convidar, né? E aí a gente faz assim, faz uma lista, o cara faz, agora sai convidando, convida 50, legal, 581, eu não tenho nada, não estou falando nada contra isso, pelo contrário, você tem que fazer, é números, são números. Mas existe um negócio também chamado relacionamento, que o Eric é muito, ele é enfático, ele enfatiza muito isso. Ele fala, criar relacionamento, envolver as pessoas, investir em amizades, educar seus próprios prospectos sobre o seu produto, seu negócio. Ultimamente eu e a Carla a gente tem feito muito isso, eu tenho me aproximado de pessoas que até então já sabem que eu estou na RinoD, e aos poucos eu fui começando a educar essas pessoas sobre o meu negócio, sem aquele convite de mostrar plano, estando próximo, convidando para um chá, tomando café, falando de mercado, falando de vida, falando de sonho, falando disso, de possibilidades, mostrando seriedade do meu negócio, falando de vida, e a pessoa vai se abrindo, e ela vai criando uma nova curiosidade. E ela vai se abrindo para receber justamente aquilo que eu mais quero colocar na vida dela, a oportunidade, e o relacionamento vai sendo feito. A gente tem feito muito isso. Nós abrimos alguns frontais fazendo isso, cultivando, e aproximando, e gerando relacionamento. porque no início é assim, a gente entrou com todo o gás, faz uma lista, ligou, Adriana, a moça é para a Adriana, a Adriana não quer? Qual era a palavra que a gente usava? Não quer? Não quer? E você ia deixando a sua lista para trás. Não é isso? E o relacionamento, onde é que fica? E você esquecia essas pessoas. Tem pessoas que, ó, teve um que eu trouxe agora, o cara viu há dois anos atrás, mas eu nunca deixei o contato, nunca deixei o relacionamento com ele. Ele é o Fabrício lá de Castanhão, que é dono da academia de jiu-jitsu. E é um cara que veio com um gás absurdo. Entrou com uma sede de ter resultado. E eu vim com o quê? GoPro dele. O cara está engolindo o GoPro, está assim, louco com a oportunidade, louco com a... E ele entendeu uma coisa. O mais legal é que ele entrou sabendo que o mercado hoje exige uma melhor preparação. Isso é que é o legal. E ele sabe o que ele vai encontrar. Quando ele sabe o que ele vai encontrar, ele vai, pum, armado, preparado. Talvez demore um pouco mais para você construir aquele resultado que você quer. Mas eu te garanto, pelo menos eu estou vendo no meu ponto de vista do que eu estou fazendo. As pessoas vão ser muito mais resilientes e vão começar a entender muito mais o negócio. Consequentemente, vão ter mais força. consequentemente, vão ter mais postura. Consequentemente, vão ser... Vão sair mais rapidamente da condição de poser para o amador, do amador para o profissional. Elas vão ter um direcionamento. Então, isso, gente, de verdade, está fazendo muita diferença. Aqui ele fala, essa fórmula que me ajudou a libertar... Essa foi a fórmula que me ajudou a me libertar da mediocridade do marketing de rede. Irá ajudá-lo a fazer o mesmo. Quando ele começou a... Eu entendi o quê? Que quando ele começou a fazer com que as pessoas entendessem e quando ele começou a fazer com que o maior número de pessoas tivessem o mesmo... Vamos dizer assim, o mesmo direcionamento que ele e permanecessem fazendo por mais tempo, de uma forma consistente, por um longo período de tempo, como ele fala, ele começou a crescer, ele começou a ter resultado. Ele se preocupou com isso, mas ele errou muito até lá, né? Opa, desculpa. Então são coisas que a gente... Eu já ligo o GoPro várias vezes, mas eu lia, de verdade, eu vou dizer para vocês, eu lia. Eu comecei a buscar entendimento, comecei a buscar a duplicação disso, porque não adianta também só eu entender. Eu preciso duplicar. O nosso negócio, a palavra mágica não é duplicação. Eu só não sabia como duplicar e a gente fica... Como é que eu vou duplicar? Vou dar o livro para a Lucinha, a Lucinha lê, legal. A Lucinha leva o livro. Gente, tem gente que comprou o livro, tem gente que entrou há tempos atrás, eu promovi o livro, dei o livro, botei na mão, mas o cara não leu até hoje. De verdade, o cara não leu até hoje. Entendeu? E aí eu puxo o cara, quando eu digo, cara, vamos fazer o estudo do livro, ele diz, cara, é a primeira vez que eu vou ler. Eu digo, fantástico. Essa é a primeira de muitas. Vamos lá. Agora a gente vai começar a entender onde você estava, onde você está e para onde você vai, que até então você não sabia. Isso aqui começou a fazer a diferença, tá? Olha só, habilidade 3, apresentar o produto, oportunidade, etc. Eu não vou detalhar, todo mundo sabe, só estou dizendo mais ou menos o que eu estou entendendo e o que está acontecendo comigo. A gente, às vezes, eu me incluo nisso, às vezes a gente quer mostrar, claro, o melhor desse negócio, a gente quer mostrar o melhor dessa empresa, o melhor desse mercado. A gente precisa mostrar o melhor, a gente precisa mostrar tudo isso, mas de uma forma simples. Às vezes, a dificuldade que as pessoas têm é porque talvez o que você entregou para eles é grandioso, é maravilhoso, mas às vezes grande demais para ele conseguir duplicar. E isso é uma coisa muito complexa de se discutir, porque talvez o que seja simples para mim pode não ser simples para o Wilson. Talvez para ele, o que é simples para ele pode não ser simples para mim, então é muito complicado. Mas só para a gente entender que quanto mais simples você for na ideia, isso eu estou falando em uma troca de conhecimento com as pessoas. Ontem, por exemplo, eu fui lá fazer um fechamento, a pessoa já tinha visto o plano, olha só, ela viu o plano há um ano e oito meses atrás, numa apresentação que eu fiz lá em Castanhal. Não era da minha rede, ela foi só como convidada. Não entrou. Quando foi semana passada, não, semana retrasada, esse amigo meu da academia foi lá e mostrou o plano para ela. e mostrou como é a revisão que hoje eu tenho, que na época eu não tinha. E eu passei para ele a coisa simples e ela entendeu. Quando foi ontem eu fui só fazer o fechamento. E ele disse assim, cara, mostra vídeo, mostra tudo. Eu disse, não, o que eu vou mostrar para ela é a simplicidade do negócio. Eu peguei, coloquei um monte de produto em cima da mesa, quanto tempo tem que você viu a primeira vez? Ela disse, ah, foi um ano e oito meses atrás, mas foi até você que mostrou lá em Castanhal e tal, papai, acho que legal. E naquela época ela não tinha essa gama de produtos. Eu comecei a fazer ela degustar produtos, comecei a bater papo com ela, imagine só e tal, olha só, a gente trabalha dessa forma, o produto gira desse jeito, você pode ganhar dinheiro dessa forma sensata. É simples, não é simples? Ela disse, é muito simples, caramba, não tinha pensado dessa forma. Pois é, e você pega uma bag, bota ali e tal, e eu fiz conta para ela ali, olha só, é simples, é simples, legal. E você pega, ganha dinheiro com essa bag, você ensina dois, três, quatro a ganhar, imagina você está curtindo no mercado, e ela disse, caramba, eu não tinha pensado nisso, ela disse, Fabrício, eu tenho que comprar meu combo, e eu não falei de números, de empresas e tal, eu só disse para ela, cara, é simples. E o fechamento foi isso, eu não abri notebook, não abri nada, 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 eu só foguei essa ideia para ela. E é uma coisa que eu, agora, porque eu tive facilidade em falar isso para ela, porque eu estou, é isso que a gente precisa fazer, ir para a rua. Eu me cobro ainda, eu acho que eu ando muito pouco, eu me cobro, eu saio mais de casa, eu acho que eu saio muito pouco. A nossa liderança, gente, de verdade, nós temos capacidade para, caraca, velho, rebentar demais esse mercado. A gente só precisa, eu acho que se movimentar mais, e eu me incluo nisso, eu me incluo nisso. Rua, rua, a gente já cansou de ouvir os nossos top leaders falarem, a zona de conforto não te traz sucesso, não te traz resultado, mas a gente fica nela. É uma, negócio, né? E eu comecei a sair mais agora, comecei a fazer isso, prospectar, colocar pessoas novas na minha lista, criar relacionamento, voltar a ter relacionamento com aquelas pessoas que eu não tinha. Está tudo no livro, e por que a gente não fazia, gente? Justamente, e a gente sabe disso, mas só se constrói na prática, isso é que é importante. Olha só, isso aqui que eu deixei, deixa eu botar aqui, tem outra coisa muito importante, além de apresentar o produto ou oportunidade, isso aqui é um erro grave que eu vejo todos os dias e a gente tem, é um calo, como é que dá o nome daquele calo? Que dá? Esporão, esse negócio aí. Gente, vocês já viram, eu vou mostrar para vocês, vocês vão entender o que eu estou falando. O Eric, ele fala uma coisa fundamental, e ontem eu cadastrei, ontem o segundo cadastro que eu fechei foi quase uma da manhã, era meia-noite e meia para uma da manhã lá em Castanhal, e eu fechei só contando a minha história. Eu contei a minha história e ensinei o meu novo download, o Fabrício a contar dele. Foi história de um minuto e pouco, dois minutos. Isso aqui, comecei aprendendo a dar depoimento curto e eficiente, aprendi a contar a minha história, era exatamente valioso na construção do meu negócio e tem sido até hoje. Muita gente não faz isso. Só quer falar de BMW, de riqueza, de papapá, de Boni, Pereirei, Pararai, isso duplica. Estou falando só com a liderança, né? Cara, olha só, a PN, vai na PN. A galera não cria a história dela. Ela vai, vai ser chamada lá, ela fala qualquer coisa que vem na mente dela. E na hora, às vezes tem aquele povo todinho e ela se perde. Aí vai falar, eu quero agradecer, primeiramente, claro, agradecer a Deus sempre. Quero agradecer a Deus e tal, eu quero agradecer a minha equipe, meu downline, meu crossline, meu não sei o que, meu upline, gente, não sei o que, porque olha só, eu bati meu ouro, bati meu diamante, cara, gente, você é incrível, essa empresa é maravilhosa. Tá? E a tua história? Cadê? Cadê a referência? Como é que as pessoas vão se identificar se você não contou nada? Gente, de verdade, eu fico perplexo quando eu vejo um líder subir lá e não contar a história dele, irmão. Falar de bônus, porque olha, BMW, Cancun e pá, tão legal, mas de onde você veio? Qual era o seu momento antes da Rinode? O que a Rinode, como a Rinode entrou na tua vida e o que ela fez na tua vida? Você não tem que ser a mensagem, amigão. Você tem que ser o mensageiro. e eu vejo isso todo dia. Sério. Isso aqui, cara, ontem eu cadastrei o cara só contando a minha história. O plano foi só, ele disse, não, beleza, como é que eu faço? Já entendi. Eu disse, não, você precisa saber o que esse negócio pode proporcionar para a tua vida. Você tem que entender como isso mudou a minha. Deixa eu te mostrar. Foi mais 15 minutos de plano só no papel e ele entrou. Mas o que cadastrou foi a história. E a gente não se especializa em contar a história. Você já viram que os maiores cheques dessa empresa eles são excelentes, maravilhosos contadores de história. E a gente sabe disso. Mas eu, ah, o DC, a gente já cansou de Legopró. Tu estás repetindo isso. Ser humano, por que tu não vai lá na frente então e conta a tua história que eu não vejo? Me desculpa, mas está todo mundo aqui. Então, por que o ser humano não monta uma história atraente, uma história rápida, curta, e que vai causar identificação? Muita gente não faz. Isso é um erro grave. Gente, de verdade, o profissional começa por aqui. É uma coisa simples, não é? Montar uma história de um minuto, um minuto e meio para você contar de uma forma forte e eficaz numa PN, é aqui que a gente começa a identificar quando as pessoas estão se preparando ou não. Sabia disso? De verdade. Há um tempo atrás eu comecei a montar a minha. Tipo, eu montei de uma forma que não foi legal, porque era mais impactante. E respeitando a dia, às vezes a gente estende um minuto, dois, mas seja forte. O que não dá é você falar dez minutos e não dizer nada. O que não dá é você falar cinco minutos e não falar nada, não dar recado para ninguém. De verdade. E eu estou começando a bater isso desde cedo. Desde cedo, desde quando o cara bate o master dele, você aprende a contar a sua história. Isso vai fazer diferença quando você vai fazer um plano um a um, isso vai fazer diferença para você. então isso é importante. Fazer follow up, etc e tal. Isso eu não vou bater muito em cima disso. É acompanhamento, né? A gente fala de follow up aqui no carro seria um acompanhamento, mas eu vou tocar no assunto. Qual o objetivo de uma apresentação? É marcar próximo. O GoPro diz isso, né? Mas se você não fechar o cadastro com a pessoa, você fica bicudo. Você fica bicudo. Tem gente que murcha. Por quê? Porque ela ainda não entendeu isso aqui. Quando você internalizar isso aqui, você vai tranquilo, você dá uma desconectada do resultado, você vai fazer a tua apresentação e aí, cara, o resultado que vier de lá você vai marcar o quê? Acabou. Mas muita gente fica que nem o Chave, né? Um, um, um e vai embora. E esquece o cara. Isso aqui é importante. Tem gente que precisa... O cara que viu, o cara que entrou ontem foi a quarta apresentação dele. Quarta. E ele entrou. Agora, se você puder condensar essas exposições no menor período possível, melhor. Porque você mantém a ideia viva cada vez mais. Então, está tudo aí. Eu não preciso falar muito disso. Só estou lhe falando que você sabe, mas muita gente não prepara, não se desliga dos resultados e não faz. Se você não faz, você acha que a sua... sua linha descendente vai fazer? Então, isso eu estou fazendo desde cedo com o novo. Cara, o objetivo é... Legal, tu quer cadastrar, tu quer cadastrar. Mas calma. Nunca saia do lado do teu prospecto novo sem marcar uma próxima apresentação ou um próximo compromisso. Eu ensino ele isso. E ele começa a entender que isso faz parte também. É só a gente educar desde cedo para fazer com que ele entenda que tudo o que a gente está vivendo faz parte. Desenvolver as habilidades, criar as objeções, tudo isso, entendeu? Mas olha só. Habilidade 5. Ajudar seu prospecto a se tornarem clientes ou distribuidores. Tem alguns erros aí porque eu fiz na pressa agora, lá à tarde, só para a gente entender. Seja interessante, não seja interessado, perguntas bem direcionadas, já está cansado de saber. De uma faixa de 1 a 10, sendo que 1 você não tem interesse. 10, todo mundo sabe dessas perguntas? E tem gente que não faz. Entrevista. Entrevista de planejamento. Não tem no GoPro? Entrevista de planejamento, quando você cadastra novo? Quem aqui, de verdade, vamos ser sinceros. Sinceros. Quem aqui nessa sala, e eu me incluo nisso, já fez fielmente essa entrevista? Fielmente. Eu não fiz. Agora imagine só, se sem fazer, a gente está ganhando dinheiro. Imagine fazendo. Você está entendendo? Ainda estou dando mal exemplo. Mas... Ainda estou dando mal exemplo. Mas a verdade, a verdade vos... Por isso que eu estou lhe falando a verdade. Por quê? Porque agora eu estou fazendo. Então pronto. E agora eu vou cobrar. Gente, de verdade, a gente não fez e ganha dinheiro. Agora imagina. Só que tem um porém. Isso que a gente está tratando agora é sério, tá gente? O mercado, cada vez mais, ele fica exigente. Mais profissional. Se você não buscar desde agora, a gente sabe que é uma porcentagem menor que vão ter os maiores resultados. Agora depende de você estar dentro dessa porcentagem ou não. E o melhor, não é só você. E aí eu entro justamente no sistema que eu estou usando. Eu estou pegando e duplicando. Estou pegando e duplicando. se vai servir para todos que eu estou levando essa forma de aprendizado. Eu não sei. Mas eu preciso de muita gente? Se desse sistema, justamente, não é mesmo, Imperial? Se desse sistema eu trouxer cinco. Se eu conseguir desenvolver a mentalidade de liderança em cinco. Você está entendendo? Então, é isso. Olha só. Ajudar seu novo distribuidor a começar de forma correta. Entrevista de planejamento, aquilo que eu falei. vender a realidade, a visão de futuro, resultados palpáveis, impossíveis. Muita gente não faz. Muita gente não faz. Até vender a visão de futuro, a gente vende. A entrevista de planejamento, a gente só diz assim, cara, faz uma lista, liga para a galera aí, bota dentro do carro e vai embora. Concorda, não é verdade? Mas não está errado. Não todo, não está errado. Desde que você depois faça, pelo menos, se você tem pressa, se ele tem pressa, já, ah, pô, está perto do fechamento, eu não vou. Legal, vai para cima. Mas depois para e conscientiza o ser humano, porque só dessa forma, na coxa, não está indo. Até alguns vão. Até um certo ponto, você vai. Mas você não vai levar eternamente na coxa esse negócio. Resultado? Tudo vai? O que ele vai fazer? Depois, quando você vê, tem, enquanto é o primeiro que está fazendo dessa forma, legal. e quando ele trouxer uma equipe que já tem 20, 30, aí vai ficar mais difícil, né? E dentro desses 30, poderia ter pessoas, muitas pessoas, dentro desses 30, pode existir pessoas muito boas que você pode perder porque você não fez o básico no início. E tudo isso é muito, muito, é importante. É vento, não se fala. A gente já sabe, está cansado de saber, né? Tem gente que informa, tem gente que promove, tem gente que informa, tem gente que promove. E aí, ó, aí ele constrói teu futuro, ele solidifica teu negócio, ele trabalha com você, desenvolve seus líderes, isso é praxe a gente saber disso. Né? Não é praxe? Aí ele fala, no marketing de rede, as reuniões dão dinheiro. E não é na portaria, não. Né? Não é na portaria, não, porque o sistema está se pagando. E olha lá, vamos ser bem direto. Aqui ele fala, a tecnologia pode até ajudar a nos conectar as pessoas de forma cada vez mais eficiente, mas nada substitui a interação olho no olho. Sabe o que é legal? É que quando a gente fala do negócio do século, né? A gente fala, porque enche o peito, porque a gente está aqui dentro e tal, mas a gente não, às vezes a gente já parou para entender o porquê. Pode vir a tecnologia que for, mas esse tipo de negócio não vai, a tecnologia nunca vai substituir o contato, né? E principalmente na questão das super regionagens, são as convenções, etc. A interação olho no olho, aquele momento, a vivência, o clima, tudo aquilo, nunca vai ser substituído por tecnologia. É muito importante. Eric fala numa parte que quando ele estava no grande evento e ele foi no banheiro e quando ele voltou do banheiro, quem já leu essa parte? Quem já leu? Legal. E ele foi no banheiro, quando ele voltou do banheiro ele encontrou um dos maiores cheques da empresa. E ele estava começando ali, ele chamou, ele não tinha muito o que falar e ele chegou com um grande líder e perguntou, qual o segredo? E esse grande líder voltou para ele e disse, Eric, é muito simples. Você está vendo essa sala? Tem duas mil pessoas. Duas mil pessoas. No próximo evento, essa sala vai continuar com duas mil pessoas. Mas dessas duas mil de hoje, no próximo evento, só mil voltarão. Mas ela vai continuar com duas mil pessoas. No evento seguinte, desses mil, só quinhentos voltarão. mas a sala vai continuar com duas mil. No outro, cem pessoas vão voltar. Mas a sala vai continuar com duas mil. Só que essas cem vão estar ganhando quatro vezes, cinco vezes mais que todos que estão naquela sala. E ele é muito enfático em dizer, não existe melhor forma de você promover um sistema para alguém simplesmente citando essas linhas desse livro. E depois você implementando com alguma coisa a mais. Está tudo ali. A pessoa começa a entender. Eu fiz isso com um cara lá em Castanhal. Ele entrou recentemente. Estava na dúvida. Eu vou para a convenção ou não. Eu falei, vem cá. Vamos ler aqui o livro. Vem cá. Aí eu puxei e abri. Ele olhou. Caraca. Você entendeu? Você vai estar de que lado? Qual é? Qual é? Em qual parte desses números que eu te dei você vai permanecer? Ele disse, não, eu vou comprar uma passagem. Eu não fiz nada. Eu peguei, mostrei o livro para ele. Tem uma forma mais simples de promover o evento. Eu disse, você quer ter resultado ou você quer ter razão, como diz o... Ah, você tem seus problemas particulares, quem não tem? Quantas dessas 60 mil pessoas não tem problemas? E simples. Ele comprou passagem, então a gente só precisa entender isso. A habilidade aqui, o distribuidor A faz disso uma prioridade, o distribuidor B não faz disso uma prioridade. Qual grupo terá mais sucesso? Ele fala, Eric, vai ser uma competição desleal. Isso eu já senti. Todo mundo que tem suas organizações já sentiram, não já? Grupo A, grupo B, grupo C, não já? Aquele que mais promove, a linha que mais promove, então isso aqui, está tudo lá. Eu botei aqui exemplo, foto da... Eu não sei se eu falo, mas rapidinho, só para terminar. Ela está chegando finalmente. Hoje o Facebook me lembrou de um momento do dia que eu ganhei a BMW, que a gente foi receber lá na... Naquela foto toda, né? A gente tinha várias... A foto estava uma maravilha, pinhada, de jeito lá, festa, dançando, BMW entrando e tal, você conferir, esse aqui não está mais, esse aqui não está mais, esse aqui desistiu, esse aqui desistiu, esse aqui, depois daquele dia, sumiu. Esse aqui era ouro, agora é diamante elite, está aqui. Esse aqui era... Agora está diamante. Os que permaneceram até hoje nos eventos, estão aí, diamante, diamante elite, duplo diamante. Então, gente, de verdade, está tudo aí. Né? Isso é bem legal. Olha só, ele fala o seguinte, não existe um segredo infalível no marketing de rede, mas essa habilidade é o mais perto que podemos chegar disso. Ela fala que a habilidade promover de você colocar pessoas dentro dos eventos é o mais próximo da perfeição. É o que você tem que desenvolver, amigão. Agora você tem que mostrar isso para o novo, não estou falando para a liderança, estou falando que você tem que duplicar isso para o novo, porque desde cedo ele precisa entender isso que está tudo aqui. Se ele começar a internalizar isso aqui, e eu vou fazer ele ler os capítulos, porque o que é que eu faço? Eu pego o Gustavo, eu dou um capítulo para ele, ele vai lá e arrocha o capítulo, leu, desenvolveu, exemplificou e tal. No outro, eu já sei mais ou menos qual é a deficiência dele, qual é o dia que eu jogo ele para falar para mim no próximo sábado? O capítulo que ele tem deficiência, se ele não é um cara muito chegado a eventos, se eu tenho dificuldade em colocar ele no evento, o que é que eu faço para ele ler? Promover eventos. E ele vai estudar, ele vai ler, quando ele volta, ele vai estar falando, ele vai estar ensinando, ele vai estar, entendeu? Isso é uma coisa forte, pode não funcionar, mas a possibilidade de funcionar é muito maior, e é o que está acontecendo. Olha só, a gente chegando aqui no tudo que tem valor leva tempo para ser construído, deixa eu ver como é que está meu tempo, bom? Olha só, tudo que tem valor leva tempo para ser construído, às vezes você cresce rapidamente, cara, isso aqui, isso aqui serve para todo mundo, serve para mim também, às vezes você cresce rapidamente dentro de uma empresa de marketing de rede, porém, na maioria das vezes, você não tem a mesma velocidade no seu desenvolvimento pessoal. Ele falou o seguinte, no curso que a gente fez em São Paulo, o mais importante não é você não saber porque o seu grupo está caindo, e sim porque ele está crescendo. Por quê? Porque você não está, você não está inserido nos focos de trabalho, você não está sabendo o que está acontecendo com o seu negócio. Você não está se desenvolvendo com. Isso aqui, eu digo que é um fator de preocupação para muita gente, porque quem aqui já não teve alguém que entrou na sua rede e em um mês, bum, arrebentou, cresceu. Não é verdade? Agora, se você não pegar, puxar aqui, vem cá, vamos estudar, vamos aprender como daqui para frente isso vai se manter, como daqui para frente nós vamos duplicar. se você não fizer isso, se você for só na empolgação e bum, e bum, legal. Até quando você vai manter isso? É muito complicado, porque olha só, você será remunerado de acordo com a sua preparação, basicamente isso que o Gustavo falou. Muita gente desenvolve a rede rápido, mas não se desenvolve, não acompanha o crescimento. Aqui, é preparação profissional, isso é fundamental, porque você aqui é referência. Eu vou passar rápido porque isso aqui já é para a gente terminar. Você deve deixar de lado, olha só, você cresce, nível, bateu pin, passou para o próximo, passou para o próximo, passou para o próximo. Aí você faz o quê? Você deixa de lado as expectativas falsas e reais, porque aquilo ali é momento, a pontuação explodiu, mas no outro mês você vai ver que você vai ter que trabalhar aquelas pessoas para que elas aprendam também a ter resultado com você. E se você não largar essas expectativas falsas e reais e trabalhar você mesmo para isso, se você não se desenvolver na mesma velocidade, você vai criar uma frustração imensa. E muita gente, gente tem muito líder que está com pin e não recebe como. E acontece, pode acontecer, mas você tem que entender que isso faz parte, só que você não pode, o que você não pode é achar isso normal. É isso que você não deve achar. Porque se você não está recebendo com alguma coisa que está errada também com você. Ok? Isso é fato. Ok? A gente precisa entender que isso aqui é fundamental. Porque eu vejo, tem muita gente que tipo, ah, nível tal que ganha tanto, mas está ganhando menos da metade disso. Aí o líder começa a se frustrar, começa a reclamar, e pê, 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 porque não funciona, porque é minha equipe isso, porque é minha equipe aquilo, blá, 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 blá. Porque ele não foi preparado desde a base, porque ainda não entendeu, porque ele não leu, porque ele não internalizou isso aqui, irmão. esse GoPro, esse aqui. Porque se ele internalizar, se você desde cedo começar a preparar as pessoas, quando isso acontecer na organização, ele vai entender que ele precisa crescer, que ele precisa se desenvolver, porque senão você vai ter mais dor de cabeça lá na frente. E é por isso que, eu estou pensando, gente, nesse trabalho que a gente está fazendo, eu estou pensando não é agora não, eu estou pensando lá na frente, daqui a um ano, daqui a dois anos, nesse desenvolvimento. Pode falar. Boa noite, gente. Sabe o que eu percebo? E a gente anda, o Brasil inteiro, aquela célebre frase, não existem erros novos, só pessoas novas cometendo os mesmos erros. E a gente fala os erros e continua permanecendo nos erros. Se a gente já dá o caminho que aqueles erros não devem ser cometidos, eu fico me perguntando por que você continua? Por que ele logo não resolve? Mas o mais importante é, será que não está faltando a gente rezar o beabá logo no início? Será que você não fica com medo porque só falar que ele tem que ler, que ele tem que estar no sistema, ele não vai se cadastrar? Você está trazendo um novo sócio para a tua empresa, você está dedicando o teu tempo, a tua família está te esperando na tua casa, acreditando que a vida dela também vai mudar e você traz um novo sócio que não está comprometido a fazer nenhum básico. Eu não abro mão disso. O meu direto, eu combino cinco horas com ele e no final eu olho no olho e pergunto, você está comprometido com isso? O meu tempo para te tornar um profissional você não vai ter. Mas se você quiser ser um profissional, aqui é o caminho. E isso vem dado muito certo. Para com esse medo de você achar que vai perder porque vai magoar ou porque vai impactar. Aí sabe o que acontece? Essa frustração vai estar lá na frente. Você vai ter um breve resultado com aquela pessoa e depois você se frustra. E essa frustração, como você não está preparado, você vai ficar murchando por tantas coisas que vão acontecendo, você apenas prorrogou um pouquinho, mas na verdade já estava na cara que ia dar nisso. entenda, vocês são, nós somos empresários, nós precisamos de sócios profissionais. E aí a gente tem que dar muito valor ao nosso tempo, né, Aldeci? E se a gente fica querendo o sócio que não quer nem fazer o básico, ele não quer nem lutar pelo sonho dele como a gente está fazendo isso há três anos e que a gente continua na batalha. A gente, nós somos triplos, em Periá, a gente poderia dar uma relaxadinha, ninguém está relaxando, a gente está no 12. Agora imagina-se toda essa equipe aqui, aqui nessa sala estão os próximos imperiais. Nessa sala estão os próximos imperiais. Então, eu aprendi isso há mais ou menos um ano e todo novo lateral meu não vem dando mais trabalho para mim. Muito, muito. Então, só queria compartilhar isso. Eu acho que está faltando só um pouquinho da gente rezar o Beabá logo no início, meu amigo. Que é seu profissional amador profissional? Então, está aqui. E bora junto. Foi de bola. Parabéns, André. Foi de bola. Fala de palma, Adriana. Verdade mesmo. Mas sabe o que acontece isso também? Porque quando você tem poucas linhas, você fica com melinda. Demora... O que acontece quando você não... É o lateral, né? É o lateral. O Jupeira fala. Se você não abre muitas linhas, você fica morrendo de medo, que quando um abre uma... Ai, meu Deus, você tem que dar certo isso aqui. Ah, não fiz a disso. Não, não, não fiz a disso. Não tem problema. Calma, relaxa. Vai dar certo. Você fica morrendo de medo, irmão. Toca a real para o cara. Porque eu te digo, se for ficar nessa aqui, você vai perder muito mais tempo da sua vida por dentro de estar abrindo outros novos. Porque de repente esse é o cara que vai fazer ou não. Você só vai saber quando você jogar o compromisso nas costas dele. É isso mesmo. Verdade. Vamos lá. Essa fórmula aqui, 1, 3, 5, 7. Quem já conhece aqui? Levanta a mão. Legal. Olha só. Fórmula 1, 3, 5, 7. Eu jogo isso logo na mesa para o cara. Quando ele começa, eu digo, cara, olha só, senta aqui, deixa eu te mostrar um negócio. Você quer ter resultado. Lembra que eu te falei que esse projeto é de 2 a 5 anos. Mas deixa eu te mostrar uma coisa aqui que um dos maiores profissionais, na verdade, o maior profissional do mundo ele fala. Olha o tempo que ele levou para ter isso e isso e isso. Aí eu pego. Fórmula 1, 3, 5, 7. Você leva cerca de um ano para ser lucrativo e competente, para começar. Não te preocupa que você não vai ficar rico esse ano. A gente vai começar a construir um negócio lucrativo. Esse ano você vai se tornar competente e o teu negócio vai se tornar auto-sustém. Então eu começo a trabalhar logo com a mentalidade dele para ele não se apavorar. Depois eu digo, tu vai levar cerca de 3 anos para você dedicar seu tempo integral. Ou você ganhar duas, três vezes mais do que você ganha no seu tradicional para depois você se tornar full-time. Se esse é um desejo da tua parte. Eu, por exemplo, eu me tornei full-time com um ano e oito meses. Mas isso pode ser, não é uma regra. Eu podia ser em quatro. Mas a média que ele faz é três anos. E aí ele fala assim, cinco anos de trabalho consistente para ganhar milhões por ano. Quando ele fala consistente, lembra daquela frase que todo mundo fala? No marketing de rede ou você está crescendo ou você está vendo aí. Porque ele fala consistente, é tipo assim, trabalhei um ano forte. Aí passei dois anos de férias. Aí tu volta. Vou trabalhar mais um ano. Aí tu passa dois meses de férias. Tu vai trabalhar mais um ano. Aí tu completou três. Tu vai estar ganhando um milhão. Meu amigo, se não for consistente, parou, zero game. Parou, zero game. Zera. E isso você precisa mostrar para o teu novo. Eu mostro isso para ele. Cara, é simples. Quando eu falo consistente, não é largar a tua vida e te mergulhar aqui de cabeça. É você pegar o teu tempo que te sobra e fazer isso sem olhar para os lados, sem olhar para trás, fazer de forma séria, equilibrada. É ecologicamente correto. Agora, tem que fazer. Mas eu boto isso na mão dele logo desde cedo. Ele já começa a ter a mentalidade que vai ser isso aqui, entendeu? E aí eu começo a mostrar para ele a fazer itinerante e tal para te tornar o negócio dele já autossustentável porque ele vai ganhar dinheiro na venda. Eu já vou mostrando tudo para ele. Legal. E aí, sete anos para se tornar um especialista. Aí eu pergunto para ele, cara, você acha que sete anos é muito para você viver a vida dos seus sonhos? Geralmente o cara vai dizendo, o quê? Não. E é isso que eu estou te colocando na mão. Essa é a ferramenta. Agora, esse resultado não vai depender de mim. Eu vou te mostrar o caminho. você vai se conectar ao sistema. Você vai buscar o seu desenvolvimento. O sistema vai te preparar. Não sou eu. Eu apenas vou te direcionar e te ajudar aos primeiros passos. Vou fazer justamente. É uma coisa que muita gente é. Ah, eu vou fazer tu bancolando, eu vou fazer tua caseira, eu vou fazer tu ganhar isso, eu vou fazer tu virar ouro. É só você ler. E aí eu começo a olhar e ver como a gente comete erros. Aí eu vejo pessoas da minha equipe e digo, meu Deus do céu. Tá uma... Não todos. Algumas coisas são poucas, outras coisas são muitas. Mas a gente olha assim, caraca, que merda que tá esse negócio aqui. E tudo vem daqui, ó. Então, quando a pessoa começa a entender, gente, isso, olha só, quem tem aqui mais de um ano? Legal. Então, o negócio pelo menos está lucrativo, deve estar lucrativo e você deve estar, já um pouco mais competente. Lembra o que o Júlio fala? Né? conscientemente competente. Quem já tem mais de três anos? Legal. Você já ganhou um milhão, Fih? Dois. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, só vou botar isso aqui, ó. Esses três anos aqui é só pra se tornar full-time, tá? Full-time, ela ficou em que, acho que desde o início, né, Adriana? Eu foi, eu me tornei, acho que ela estava full-time, mas não era full-time, não. Tipo, é uma opção, por exemplo, o Gustavo continua com o tradicional dele, mas é uma opção, né? Aqui o bônus é forte, PIB aqui é alto, né? Ali também, nem se fala, a mesa lá é quase pra quebrar. Essa mesa aqui, irmão, é, 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 justamente, justamente, a única coisa que ele diz assim, que é a possibilidade de você se tornar full-time em três anos, né? E em cinco anos, você vai juntar seus milhões. Aqui já tem menos e já conseguiu. Por isso que eu digo, rinodê, meu Deus do céu, perto disso aqui, rinodê é uma mãe, irmão. Agora, não adianta você querer, ah, porque eu não estou recebendo, porque eu não estou ganhando o que eu quero, porque isso, porque não aconteceu do jeito que eu planejava, porque mesmo, ah, eu perdi a linha, ah, não adianta, isso não vai resolver a tua vida, não. Agora, desde o início vai te gerar um conforto melhor lá na frente e vai te gerar menos desconforto com as tuas equipes, menos problemas para resolver. Desde o início, a duplicação era fundamental. Por isso que eu estou fazendo isso com todo mundo que entra, eu estou deixando ciente, tá? Haja o que houver, haja. Isso aí é muito importante, todo aprendizado, a maior parte dele é feito na prática, rua, zona de conforto, fora disso, né? Vamos lá para os finalmentes. isso aqui ele fala, faça o plano, execute, revise, faça o plano melhor, execute, revise de novo, nunca pare de replicar, de aplicar. Isso aqui é o que o GoPro fala. De verdade, gente, quem aqui, talvez alguns façam, mas quem é que faz plano, executa, revisa, e faz um plano melhor no outro mês? Aí executa de novo, revisa, e nunca para de fazer. Quem daqui faz isso todos os meses? Justamente. Vamos refletir. Eu estou fazendo isso nas minhas oficinas. Olha, o que é que eu estou fazendo nas minhas oficinas de GoPro? Ah, o Marcos foi lá para frente fazer a apresentação dele, eu pego o telefone dele e gravo. Toda a apresentação dele. E ao mesmo tempo que eu estou gravando, eu estou anotando se ele pontuou, se realmente eu senti que ele estudou, se ele só está lendo, se ele gravou, se ele desenvolveu, se ele internalizou. Eu estou analisando ali. Aí depois eu elogio ele em público e vou no privado e dou uma corrigida no que eu acho que ele pode melhorar. Mas, claro, com toda a técnica e habilidade. Eu estou contribuindo para o desenvolvimento dele. Quando ele volta na próxima, ele volta já, tipo, vou melhorar esse ponto aqui, vou melhorar aquele lá. Ele já volta sabendo o que tem que fazer. Gente, boa noite. Tem, só para deixar uma dica aqui, tem uma técnica que eu uso com a minha equipe, em especial com os novos, que a gente chama de laboratório de mostrar o plano. então eu chamo as pessoas que já viram o plano pelo menos umas três, quatro vezes. Eu encaminho o vídeo ou peço para o líder encaminhar dois vídeos de apresentação do plano no privado e marco na minha casa comigo mesma e faço eles treinarem e mostrar o plano através de slide. Divido, normalmente eu coloco no máximo de cinco a oito pessoas e marco horários diferentes. Divido os slides e nesse momento eu ensino como ele deve contar a história dele, qual o tempo que ele deve usar, como é que ele deve fazer uma caseira. Depois que ele termina de apresentar esse slide, eu deixo ele falar o que ele sabe e depois eu vou orientando, fazendo a crítica construtiva e dizendo o que ele poderia melhorar. Então, isso tem dado mais segurança para eles. Então, é muito legal você fazer essa prática. E a outra coisa que eu quero falar, o Aldeci, por sinal, Aldeci, parabéns, você está arrasando. uma salva de palmas para o Aldeci Miranda. Sensacional para ele e para o Cássio. Muito bom, você está aqui para ensinar, sim, você está nos ensinando. E o Sandro, ele estava falando lá em São Paulo, com a mentoria com o presidente, ele disse, se você está ganhando 10, mas você tem potencial para ganhar 30, não me lembro exatamente o número, mas ele disse, mas você está ganhando 10, mas tem potencial para ganhar 30, 50, você está desperdiçando energia. Significa que você não está entrando em ação. Não adianta ter só um PIN se você não é pago como. Se você não é pago como esse teu PIN, então, você tem que estar correndo atrás porque você está desperdiçando energia, você não está fazendo o que precisa ser feito para ser pago como o que teu PIN representa. Exato. E aí, o que ele coloca? Que você tem que ser o melhor de tudo, aqui dentro, pelo menos, para você não estar desperdiçando energia, estar sendo pago como, é o quê? É você ser o melhor de todos, o melhor promotor, o melhor e o maior promotor de todos. E o Eric Worley, ele diz que existe uma grande diferença entre você divulgar, entre você convidar e entre você promover. E a gente ainda vê muito hoje liderança apenas divulgando, colocando um banner dentro de um grupo achando que está, de fato, promovendo um evento. E não está promovendo. E não é promover um palestrante, é promover o sistema, é promover o evento. Porque aquele palestrante vai ficar mudando, não é sempre ele que vai estar ali. e a pessoa tem que estar linkada à importância do evento. Então, a diferença entre convidar, divulgar, convidar e promover é o que vai fazer a diferença grande para o seu negócio para você ser pago da forma que você merece. Ou seja, não desperdiça energia. Obrigada. Eric fala uma coisa que ficou marcada aqui. Olha, ele diz assim, tudo vale a pena. Tudo dentro desse negócio vale a pena. O sacrifício, o esforço, o tempo fora de casa. Mais de uns tempos para cá, de verdade, gente, eu estou me cobrando muito, eu estou me cobrando demais, eu estou começando a ler o que eu não li. Entendeu? Eu disse, eu estou lendo, eu estou lendo. Antigamente eu disse assim, Gilberto, tu está lendo? Eu digo, estou. Eu li uma página um dia, duas páginas, três páginas, aí passava três dias sem ler. No início, comecei a dizer, cara, eu estou sabotando o meu próprio negócio. Vou falar uma coisa para você, é notório, é notório, é nítido. quando você está lendo, o teu nível de desenvolvimento é um. Quando você não está lendo, quando você não está ouvindo áudio, o teu nível de desenvolvimento é outro, é notório, as pessoas percebem. Não pense que a tua equipe não vai perceber, ela vai perceber. E eu vou dizer mais, ela não só vai perceber, como simplesmente, ela vai te julgar. E ela vai duplicar. Isso é fato. Porque ele fala aqui, a pessoa que você se torna no processo é muito importante. Você vai aprender a encarar seus medos, você vai aprender a resolver seus problemas, você vai aprender a alimentar sua mente, você vai aprender a ser mais forte, você vai aprender a liderar. Mas tudo isso é, vamos dizer assim, a construção desse aprendizado, desse conhecimento na prática. Então isso é muito importante para a gente também, que trabalha à frente, entender que você tem que se desenvolver. Olha só, a gente está chegando finalmente, o verdadeiro líder dará sempre o exemplo aos seus liderados. Isso é fato. Eu vou dizer uma cura para você, e de verdade, como diz o nosso presidente, de verdade, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Mas esses dias que eu tenho feito isso com a minha equipe, eu tenho tido uma grata surpresa todos os sábados. Eu estou começando agora, eu vou chamar toda a minha liderança, eu vou duplicar um a um e eles vão duplicar para os másteres, para os másteres não, para os platas e ouros, não depende de florelinhas diferentes. Eu vou criar células de duplicação desse livro, não importa o tempo que vai demorar. Eu já botei uma coisa na minha cabeça, vou ter como meta, não importa o tempo que for preciso para me informar pessoas mais preparadas, mas o meu mercado de multinível, nós somos responsáveis por ele. quando eu falo mercado de multinível, eu sou responsável por ele, o Benete é responsável por ele, a Adriana, você, o Marcos, todo mundo é responsável por esse mercado. É de lá que nós vamos mudar a vida das nossas famílias, é de lá que nós vamos tirar a mudança de vida, vamos dizer assim, para a vida dos sonhos que você quer. É desse mercado que está sendo construído, o Brasil, o Jupera sempre fala, o Brasil ainda está engatinhando e a gente precisa entender que a gente está no melhor momento, no melhor momento. Então, na gigante emergente, a empresa que vai dominar esse mercado, a empresa que vai sair do Brasil para outros países, você tem tudo para ser um grande líder dentro do teu país e daqui sair para o mundo, mas para isso você precisa se desenvolver. Então, não importa o tempo que for, eu vou trabalhar essas pequenas sementes dentro da minha equipe, por exemplo. A equipe que eu falo minha é entre as, porque eu não tenho equipe, eu sou só dono do meu ID. Mas a minha intenção é formar líderes. Toda vez que eu termino um treinamento no sábado, por exemplo, hoje foi um dia maravilhoso, teve gente que chorou, o cara chegou comigo e deu um abraço, esse cara, poxa, eu disse muito obrigado, eu nunca tinha tido esse, olha só como um absurdo, eu nunca tinha tido esse tipo de treinamento, eu nunca tinha tido esse tipo de, sabe, de suporte. Eu disse, meu Deus do céu, eu só fiz ele ler um capítulo de um livro que é o que vai mudar a vida dele, fiz ele entender, ele foi lá para frente, ele começou a se soltar, ele começou a sentir parte do negócio, ele começou a sentir um direcionamento que ele não enxergava, ele começou a ver que ele pode, a mesma coisa que eu fiz, cara, eu não fiz nada demais. Então, eu comecei a entender, cara, esse livro é mágico, não sou eu, está entendendo? Não sou eu, não é, não foi o que eu fiz, o livro é mágico, está tudo aqui, a história de um cara que criou, vamos dizer assim, uma história de sucesso absurda, e que ele mostra que todo mundo pode, basta você fazer com que as pessoas enxerguem isso. De verdade, o maior benefício não é o, olha só, isso aqui é fantástico, o maior benefício não é conseguir o que você quer, o maior benefício é o que você precisará para conseguir o que você quer. Olha só, o Aldeci que entrou na Rinodei em 2015 não existe, não existe mais. Eu não consigo lembrar do tipo de mentalidade que eu tinha, olha só que legal. A coisa mais importante é o que eu ganhei desenvolvendo esse negócio. Tem pessoas que me agradecem, eu sou uma pessoa melhor, estou me tornando, só em três sábados que eu fiz isso, tem pessoas que dizem, cara, eu estou me tornando outra pessoa, com outra visão. ainda eu digo para eles, cara, isso é só o início, são sete anos para se tornar especialista, agora que você está se tornando produtivo, entenda, a gente vai chegar. Só para finalizar, humildade, gratidão, isso faz parte de mais, eu sou muito feliz por estar desenvolvendo esse projeto, sou muito grato a vocês por estarem me ouvindo, um cara que com certeza não sabe mais do que vocês, simplesmente eu estou contando uma experiência, passando para vocês, espero que tenha servido, espero que vocês possam entender, absorver alguma coisa e que isso faça resultado para dentro do teu negócio, que você possa passar para um próximo nível. Muito obrigado, valeu galera, muito feliz por tudo.